Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje é daqueles que vai render, porque antes da gravação já tinha um monte de história. Imagina agora que a gente ligou a câmera. Eu tô aqui com o Maurício e Mauri, tudo bem? Tudo bem, Piunti. Prazer, cara, estar com você. Eu sou fã do seu podcast e é uma honra estar aqui com você ao vivo agora. É, Piunti, que maravilha, cara. É um prazer. A gente acompanha demais o teu trabalho e ficamos felizes, né? Porque tem muita história boa pra contar. E você que defende a bandeira do sertanejo, um jovem que tá muito antenado. Então a gente tá muito contente. Obrigado mesmo por estar junto aí. A gente tinha conversado uns meses atrás e aí eu tinha anotado de chamar vocês. Aí eu chamei e coincidiu de ser um retorno de vocês. É, praticamente uma retomada, exatamente. A gente, na pandemia, né? Você sabe que a pandemia aí, a nossa classe artística que mais sofreu, né? Com tudo que aconteceu. E a gente deu uma pausa na dupla, né? Não é separar a dupla. A gente deu uma pausa. Tipo, ó, vou dar um tempo, encerramos a empresa e cada um começou a buscar outros negócios pra poder se manter. Mas aí, no meio da pandemia, eu acabei mudando, né? Pra Indaiatuba. Aí surgiu o projeto de uma música nova, por Maurício e Mauri. Então a gente aguardou o momento certo, né? Do mercado tudo voltar ao normal e estabilizar. E, graças a Deus, né? Tá tudo ótimo. Não podemos reclamar. O mercado tá voltando com muita força. E novidades é a música nova que ficou pronta no meio de uma pandemia. Já fizemos o primeiro show, né, Mauri? Fizemos o primeiro show também. Fizemos em Pindamonhangaba, né? Fizemos em Pindamonhangaba um show maravilhoso com banda. E foi assim, até é engraçado porque a gente ficou dois anos sem estar juntos. A gente fez, claro, duas lives, né? Mas cantar pro público, imagina, você ficava dois anos... Eu até comentei no carro com o Maurício. Pô, a gente tava meio enfermujado. Mas é retomar, é dar o start novamente. Então, pra nós, tá sendo bacana estar com você aqui pra poder falar desse retorno da dupla, né? Eu vou dar um recado que eu dou em toda entrevista. Todos os papos aqui podem ser conferidos na Deezer. Ou você assiste a gente aqui. Ou você confere na Deezer. Tem o link aqui embaixo. Tem o QR Code aqui em cima. Então, se você estiver no carro, estiver andando, estiver na academia. Onde você estiver, você coloca no seu celular aí. Ou no computador, abre a Deezer. Que tem lá organizadinho todos os papos que a gente teve aqui no podcast. Eu recebi recentemente aqui os irmãos de vocês, o Chitão e o Chororó. E eu falei muito de história. Só que a gente sempre sabe a versão deles. E vocês são... O Chitão é o mais velho e o Mauri é o mais novo. Exatamente. São quantos irmãos? Nós fomos em oito irmãos. Seis homens e duas mulheres. Todos os irmãos nasceram no Paraná? Não. A maioria, né? Nós viemos pra cá nos anos 68, parece. Nas 68. Moramos um tempo em São Caetano do Sul, ali na Vila Alpina. É São Paulo já, né? Que é muito famosa a Vila Alpina. Vila Califórnia, né? Moramos com a minha avó lá, com a nossa avó, Dona Maria Inácia, durante uns 3, 4 meses. Depois mudamos pra Mauá e foi em Mauá que nasceu o Mauri. É. Em Mauá... Ah, você não é paranaense? Não, eu sou de Mauá. Na verdade, o único de Mauá que não é paranaense sou eu, o Caçudo, e o Ricardo também. Ah, o Ricardo daqui também. O Ricardo, né? O Ricardo, na verdade, ele tem 11 meses de diferença. Ele nasceu em 69, no mês de abril, e eu nasci em 70, no mês de março. No ano do tri campeonato. Pô, você já tava assistindo e ele nem lembra, né? Então, na verdade, eu nasci em Mauá, mas de lá muito pequeno. A gente voltou, a gente morou muito tempo ali na Vila Alpina, né? Onde o Maurício comentou do bairro, e a história foi bem, assim, de momentos engraçados, difíceis, de lutas. Mas o gostoso era de... A família é grande, imagina uma casa pequena, morando numa casa simples, uma casa de fundo, né? Isso. E, realmente, eu era muito criança, mas eu lembro de muitas coisas boas, da simplicidade da vida, de brincar na rua. Na época, o Marciano, ele namorava, a nossa irmã Rosália, ele morava com a gente. Então, era muito bacana, aquela vida gostosa de morar de uma família grande, tá junto, os irmãos sempre viajando, né? O Fistão Choró sempre na estrada, fazendo shows, tentando se manter na profissão, fazendo shows em circos, pra trazer o alimento pra dentro de casa. Então, foi uma fase difícil. Você lembra da vinda ou você era muito pequeno ainda? Ah, eu lembro, eu lembro mais ou menos. Eu lembro da viagem até Londrina, né? Nós viemos de Rondon, onde eu nasci, ali no norte do Paraná, pra Londrina. A gente foi de carona num caminhão e de lá pra cá, viemos de trem. Eu lembro um pouco dessa viagem. Eu tinha, acho que, cinco anos de idade, cinco, seis anos, por aí. A música é muito próxima na família de vocês, é muito presente, por conta do seu pai. É verdade. Meu pai cantou com o João Mineiro já, né? O João Mineiro e o Marciano. E foi assim que os Chitão de Choró conheceram o Marciano, nos anos 70, na época que o Maury nasceu. Acho que foi em 72, mais ou menos, que eles gravavam o programa do Geraldo Meirelles em São Paulo. E lá eles conheceram o João Mineiro e o Marciano. E o Chitão perguntou pro meu pai se era o mesmo João Mineiro, né? Que cantava com ele. Ele falou, acho que é. Aí eles levaram uma foto do João Mineiro e Marinho. Mostraram pro João Mineiro e o João Mineiro falou, pô, é o Marinho mesmo, cantava comigo e tal. Nossa, é pai de vocês. Aí virou aquela amizade. Cara, eles não imaginavam. Não, não. Ficou um tempo afastado. Aí o Marciano começou a frequentar a nossa casa lá em Mauá. Era bacana, cara, que eles se encontravam, ia ensaiar, cantar, fazer aquela roda de viola em casa, na sala. E o Choró me colocava pra fazer o back vocal, né? Uma terça, mais acima. Eu era criança, tinha uma voz aguda e ele falou, é só o Maurício pra fazer essa vozinha aí. Aí é legal, cara. E minha irmã acho que tinha uns 12 anos e o Marciano falou assim, eu vou esperar essa menina crescer pra casar com ela. E casou mesmo. Casou mesmo, né? Passou o tempo. Vocês foram família, uma época, né? Isso. Aí em 74 que mudamos pra São Paulo, pra Vila Alpina. Inclusive era perto da casa do João Mineiro, onde a gente morava. Aí continuam as suas reuniões em casa. Aí o Marciano começou a namorar minha irmã de verdade mesmo. Assumiu. Assumiu. Aí nos anos 80, quando mudamos pra Campinas, o Marciano veio morar com a gente também. O Marciano foi criado em casa. Foi um irmãozão nosso. É irmão, né? Vocês conheceram? Eles já estavam fazendo sucesso? Não, ainda não. Não era sucesso ainda, não. Tanto que moravam todo mundo junto. Neste Tão de Choró ainda eram conhecidos, né? Aí em 78 que eles gravaram a música 60 Dias Apaixonado, que estourou por todo o Brasil, né? Daí depois, nos anos 80, que eles gravaram Fio de Cabelo, aí abriu as porteiras. Você entra na música quando? Pra trabalhar mesmo? Aqui em Campinas, Pionte, quando eles começaram a montar a banda, eles faziam shows em círculos, né? E eles levavam um drama. O Pistoleiro de Ave Maria. O Chitão era o mocinho da história, no círculos. O Choró era o bêbado. E eu, de vez em quando, viajava com eles pra ajudar, né? Na portaria e tal. E foi nessa época que meu pai... Eles falaram que só a dupla, assim, não atraía mais nada, mais ninguém, né? Eles tinham que modernizar, montar uma banda. Aí eles iam montar uma banda pra começar. Aí o meu pai deu a ideia, falou assim, ó... Vocês vão colocar um estranho pra tocar aí? Põe o Maurício, só ensinar ele que ele... Acho que ele aprende, né? Ele toca violão. Aí o Choró falou, boa ideia. Aí me falaram... O Choró me ensinou as primeiras notas. Pegou o violão e falou assim, ó... Essas quatro primeiras cordas, que é do contrabaixo. É assim que toca, mais ou menos. E quando der, a gente compra um contrabaixo pra você. Aí, no violão, ensaiando, me deu o repertório. Uma semana depois, eu tava no palco já tocando. Tinha as bandas assim, eu emprestava o contrabaixo e tocava. Ah, com instrumento emprestado. É, aí juntou você, o Cebolinha e o Garibaldi. Aí depois que entrou o Cebolinha, o Grupo do RMI, o Garibaldi. Quando eu casei em 83, na semana que eu casei, o Garibaldi, que era o baterista, ele entrou no meu lugar, no contrabaixo, pra fazer a semana, né? Aí, quando eu voltei pros palcos, o Garibaldi passou pra bateria, o Cebolinha no teclado. Aí formou o Grupo do RMI, a primeira banda deles. É, e tá meio na história isso, né? Porque ficou um tempo com eles ali, né? Tempo, foi. Durante... Eu fiquei 10 anos lá, até os anos 90, quando começamos a dupla. É, inclusive o primeiro show deles no Palace, né? Você fez também. Foi no Palace, é o primeiro show. Fez alguns shows bacanas. Eu tava lá com eles. É que é marcante, né? Em 78, assim, a primeira dupla aí pros Estados Unidos, eu fui com eles, em Las Vegas. Fizeram show lá no Caesars Palace. E foi depois tocando no Olímpia, em 1990, mais ou menos. Olímpia, grande casa que tinha em São Paulo, não sei se vocês lembram. Sim, eu lembro. Grande shows, iam lá, né? Brasileiros, internacionais. E lá eu tava tocando e eu cantava a música Majestade do Sabiá com eles. Ah, você já cantava também? Já cantava com eles, ajudava, né? Aí eu tava o diretor da gravadora Continental, na época, tava assistindo o show. Acabou o show. Aí foi no camarim da banda lá me chamar. Me convidou pra gravar. Falei, pô, eu ajudei a lançar seus irmãos no começo da carreira deles. Agora eu queria lançar você também na carreira. Quem que era? Seu Paulo Roco. E o Matheus Nazaré também é outro diretor, ele tava lá. Aí você não tem outro irmão que canta? Você fala, ah, tem o Mauri que trabalha na produção aí, ele tem o dom, ele sabe também. Vou falar com ele. Aí quando passou a semana e tal, nós íamos ensaiar na Chácara do Chitão, em Jaguaruna, o show Meninos do Brasil, que ia estrear no Rio de Janeiro, no Canecão. Isso que eu te pedi, você tava nesse show do Canecão? Não tava, cara. Então eu tava ensaiando o show, foi quando eu chamei o Chitão, falei pra ele, ó, eu fui convidado pra gravar um disco e tal, com o seu Paulo Roco, da Continental. Aí o Chitão falou, ó, vocês têm a faca e o queijo na mão, cara. É só saber cortar agora, hein. Falei, você nem qualquer dupla que começa já com gravadora, contrato, igual vocês. Então, pô, Deus abençoe vocês. É por aí o caminho. Então tu é que depois da semana seguinte eles foram com a gente na gravadora, assinar o contrato. Ah, eles foram juntos. Fazer uma média lá, né, a foto da revista, a primeira dupla dos irmãos e tal. Aí começamos a carreira, cara. E pra surpresa, aí a gente tava gravando já, montamos o repertório, gravamos em 91, né, Maurício? Foi em 91. Que é aquele puta disco, aquelas músicas todas aí. É, paixão, loucura, olhos nos olhos. Aí, cara, nessa primeira semana aí, eu tava ensaiando já com o Maurício, eu tinha mudado pra um apartamento novo, tava tudo novo ainda no Jardim do Lago, Campinas. E a vizinha do Ricardo, do meu irmão, a vizinha não, a sogra dele, veio me chamar, falou, ô, Maurício, então tá o do Zezé de Camargo, querendo falar com você no telefone. Aí eu corri lá, era um quarteirão só, corri lá, era o Zezé mesmo, cara. Aí eu falei assim, pô, Maurício, tudo bem? Eu falei assim, ó, ele falou, sempre que a gente se encontra, que todos os shows estão de choro na região de Goiânia, ele aparecia, o Zezé, nos camarins. Ah, o Zezé ainda não era o Zezé famoso. Não, não, era o Zezé, era solo, né? Tentava solo, né? É, daí ele falou assim, ó, muita gente me procura, aí quando ele aparecia nos shows, a gente se encontrava no camarim, a gente cantava, eu e ele, né? Eu fazia a segunda voz pra ele. Aí ele falou assim, então, muita gente quer gravar comigo, mas eu gosto de cantar com você. Ele falou, você topa fazer uma dupla? Eu falei assim, ó, Zezé, seria um prazer, cara, mas eu tô com o meu irmão já ensaiando com o Maurício, a gente já fez a dupla, tamo preparando aí já o disco. Ele falou assim, inclusive eu queria falar com você, pra você mandar umas músicas pra gente e tal. Ele falou, pô, é mesmo, que legal. Foi logo depois, eu fiquei sabendo que eles trouxeram o Luciano e tava ensinando o Luciano. Tanto é que o primeiro disco dele é o Amor, tem muita música lá, que é o Zezé que faz a segunda. Tem o Zezé? O Luciano só... Eu tenho isso a perguntar pra ele na entrevista. Porque eu me lembro, já veio, algumas pessoas vieram aqui e falaram dessa época de escolha, que o Zezé quase chegou a fazer dupla com outras pessoas, que já tinha um pouco dessa ideia. Esse um dos outros não é eu, não é eu. Eu acho que o Alexandre, do Otágio Alexandre, falou aqui, chegou a ter uma conversa ali e tal, e aí no final ele acabou trazendo o Luciano, o Luciano veio, e aí ele se encontra. Só pra não atropelar, eu morei, eu acho que perto de você ali, perto da sua rua ali. Eu acho que eu sei onde era a sua casa. Você mora lá ainda? Não. Então, eu lembro daquela... Rua das Dálias, né? É Dálias ali? A gente tinha um campo de futebol, hoje é um fórum, um mapa da água ali. Virou fórum? É, aquele campão lá. Eu chegava do show e ia pro campo da tarde. Aquele campo do Tancredão ali? Não, de cima lá, o Paulistão que eles falavam. Ah, sim, eu joguei bola lá pra jogar com o meu avô lá. Todo final de tarde tinha o rachão lá. Ah, não tem mais campo lá? Não tem, agora é um fórum lá. Faz tempo já. Pô, estragaram, o campo era bom, ele era grande, né? Nossa, eu lembro. Toda tarde tinha o rachão lá, né? Lembro que eu passava na soca e falava, ele mora ali, tá? Ele mora ali mesmo. E antes de continuar nessa história, você entra como a convite? Ou você já cantava um pouco juntos? É assim, na verdade, no meu caso, eu cresci, né? Com eles, com a família, com o meu pai. Eu era o filho caçula, o bebezão da família. Só que eu nasci e tive muitos problemas de saúde, né? Uma época difícil pra família. Um dos motivos da minha família sair de São Paulo e mudar pra Campinas foi... Eu fui o culpado disso. Ah, é? E quem deu a ideia foi o Darcy Rossi, né? O compositor, lembra? O compositor da Darcy Rossi. Que já era daqui, né? Isso, o Darcy Rossi, ele morava aqui. Ele tinha um... Ele fazia parte de... Ele era diretor da GM, né? Da GM na época, da Chevrolet. Ele tinha um cargo importantíssimo. E na época, na Vila Alpina, onde o Maurício mencionou aqui, eu tinha, tipo, oito anos, mais ou menos. Eu tava com um problema no pulmão, uma infecção pulmonar muito grave, devido à poluição de São Paulo. E daí eu fiquei internado. Foi uma fase bem difícil, sabe? Bem ruim. Fiquei três meses internado. Então, eu sofri demais. Eu fui aquele filho... O caçula sempre trazia preocupação pra minha família, pros meus pais. E daí, no momento, o médico queria fazer... Tipo, o caso do seu filho do Maurício vai ter que ser uma cirurgia. E é meio complicado. Naquela época, em 1988, por aí, a medicina é bem diferente do que é hoje, né? Aí, os meus pais ficaram com medo da cirurgia. Aí, onde nasceu a ideia dos meus irmãos, por estar sempre envolvido com o Darcy Rossi, foi esse o motivo deles comprar a primeira casinha, nesse bairro que você falou aí. Aqui em Campinas, que era no Jardim do Lado. A primeira casinha, isso. Então, daí, eles decidiram mudar pra cá. Campinas, interiorzão, o clima gostoso, a tranquilidade. E daí, eles acharam melhor, assim, vamos pra Campinas, vai ser diferente pra todo mundo. Se eu não me engano, a vinda de vocês, do Paraná pra cá, não era por saúde também? Do pai ou da mãe de vocês? Ou não tem nada a ver? Acho que a mãe, né, também. Era mais pelo meu pai, o sonho dele de... Ah, foi de sonho. Porque eu acho que não tinha uma história que... Ou vocês iam pra Rondon por questões de saúde de alguém? É porque eu lembro que tinha, tem um livro do Estão Choró que fala disso por si, mas eu devia ter lido hoje. Pode ser a questão da mãe, né? A mãe também teve pneumonia. Acho que foi o Tiãozinho que teve pneumonia. É, eu acho que era irmão. Pode ser. É, na verdade, como eu nasci em São Paulo, não tem como lembrar. Mas no meu caso, pra mim foi bem difícil. Eu tinha oito anos e daí quando fomos pra Campinas, em 80, o meu pai, ele... Imagina, meu pai foi uma pessoa, assim, muito especial. E eu fui muito, aquele filho caçula, muito grudado com o meu pai. Mimado, mimado. Mimado, bebezão do pai, né? Tudo foi mais fácil. E eu lembro direitinho, cara, lá em São Paulo eu fiquei três meses internado por questões de saúde. Eu lembro, assim, de cada momento, assim, foi difícil pra gente. Eu lembro direitinho do Choró, com a Noeli, com a Mariazinha, a sogra dele, a Mariazinha. Um beijo pra Mariazinha. Um beijo pro Choró, com a Noeli. Eu lembro direitinho deles indo no hospital me visitar. Eu era muito pequeno, né? Muito magrinho, muito doente. E daí, aí que aconteceu, cara, e o médico queria me manter no hospital. Aí eu chorando, não querendo ficar mais internado. Aí fizeram lá uma situação lá, porque meu pai, minha mãe e meus irmãos... Eu fugi do hospital. Eu saí do hospital sem autorização médica. Fugi. Porque era assim, eu lembro disso, que tinha a fase que eu podia ir pra casa. Tipo, você vai pra sua casa, fica lá um pouco, depois você volta pro hospital. E teve um dia que eu não voltei mais. Que a ambulância foi me buscar lá em casa. Eu lembro disso direitinho. E aí você melhorou? Acabou? Não, não é que eu melhorei. Mudei pra Campinas e eu tinha que fazer a cirurgia. Aí eu fiz essa cirurgia. Aí com 15 anos de idade... Doutor Irvaldo Maurício. Aí os meus irmãos, minha família, buscando auxílio médico aqui, na época. Aí eles conheceram o doutor Irval, que foi o médico que me operou. Que hoje, até hoje, amigo meu, o doutor Irval Sarete, que é um irmãozão meu até hoje. Você é de pulmão? Eu fiz, eu ranquei 50% do pulmão esquerdo. Porra, que... Aqui eu tenho uma cicatriz, eu tenho um pulmão e meio. Pulmão e meio. É. Mas assim, depois da cirurgia, minha vida... Resolveu. Mudou da água pro vinho 100%. Fiquei perfeito. E foi onde eu comecei a me envolver com os irmãos, que eu adorava. Você começou trabalhando com eles, né? Eu aprendi a tocar violão vendo o meu pai, e o meu pai e o Maurício me ajudavam. Eu ficava junto. Imagina aquele magrelinho, o Gustavo, o molequinho. Eu lembro dos shows deles em circo, que o Maurício estava contando a história. Eu adorava, às vezes, no show dele, no circo, só pra vender a revistinha. Ficava nas arquibancadas com a revistinha. Ai, a revistinha, sabe? Adorava. Então, assim, eu vivia esse mundo deles. Aí, quando você era criança, você tocou com o Robson, né? Foi, aí eu tive um momento assim... Eu, vivendo com os irmãos, adorava trabalhar com os irmãos. Só que, como eles viajavam bastante, eu tinha que estudar. E eu não gostava de estudar, eu gostava de ficar nada ligado na música. Não gostava de escola, cara. A escola é de frente com aquele campo que você comentou agora. Tinha um colégio ali. E eu lembro que já pulava, pulei muita cerca ali já, pra fugir da aula. Porque eu adorava ver... Os meus irmãos chegavam de viagem, cara. Era uma festa. Na nossa casa ali, era um ponto de encontro dos artistas. Eu lembro direitinho. Quando parava... Na época, era a época deles, era ter aquelas caminhonetes, né? Roberto e Meirinho parava lá. Roberto e Meirinho parava lá, ia em casa almoçar. Eu lembro perfeitamente do trio Parada Dura, cara. Do Barreirito. Lembra disso? Tem até foto lá do Barreirito. Ali, como era o trio pra Anhanguera, Santos Dumont, pras viagens, os artistas passavam ali. Tinha que parar pra tomar um café com o seu marinho. Isso. Meu pai era muito disso. Meus irmãos também. Tinha essa conexão, né? Nada a ver com esse mundo maluco nosso de internet, de Instagram e de rede social. Tinha que se encontrar pra conversar, né? Nossa rede social era o real, né? Então eles se encontrava pra conversar, pra almoçar, tomar um café. Cantar uma moda. E eu lembro de tudo isso, cara. Meus irmãos preparando os apetrechos pra fazer os dramas. Eles ficavam no fundo da nossa casa com aquelas armas lá. E o Choró que recarregava as balas de festínio. O Choró sempre foi um cara muito detalhista, né? Ele sempre foi isso que ficou conhecido de muito sério. Hoje ele é o brasileiro da família. Tem até uma oficina na casa dele. Tem ouvido na outra casa. E o Choró ele sempre foi. Eu tenho até foto. A roupa que eu tenho, foto minha da família, que a camisa minha foi o Choró que fez. Era o resto do pano dele. O pano que sobrou fez uma camisa pra mim. Então ele sempre gostou. O Choró sempre foi muito aplicado, né? Tudo que ele queria fazer, ele sempre foi muito perfeccionista. É difícil, né? Achar no nosso meio, né? Pô, impressionante, né? Ele gosta. Você falou que ali em 91, que às vezes vem que você encontra, 90, que você gravou o primeiro disco. Olhos nos olhos é dele, não, né? É dele. É da Fátima Leão. E eu lembro direitinho quando a gente foi ouvir a música, né, Mônis? Eu lembro. A gente foi no apartamento da Fátima Leão. Fátima Leão. Na Vila Alpina também. Não, é lá, é Vila Zelina. É Vila Alpina. É aquele apartamento que entrava todo mundo. Isso, é. Ela falou aqui isso. Cara, ela é branco. E ela fazia um almoço, uma comida lá, com tal do Pequi, cara. Nossa, é louco. Bom demais. Aí eu falei com o Zezé, nós marcamos um encontro lá. Foi lá que ele mostrou pra gente, Olhos dos Olhos, né? Ele mostrou muita música boa. E a gente guardou. Eu perdi a parada. Eu tinha num cassete até há pouco tempo. Deu tempo, mas eu tava perdido lá. Na época, sim. O Zezé cantando. Era sentar com, ouvia do Zezé mostrando a música e a Fátima. Tá doido. Foi quando ele apresentou o Luciano pra nós, né? Foi. Ele falou pro Luciano descer, eles cantaram uma música pra nós e falaram, ó, dupla boa, rapaz. Dá pra perceber que ia? Ah, dá. Porque ele ralou muito antes, né? Isso. Ele foi bem preparado, mas deu muito certo, né? Isso tinha uma... É coisa de Deus. Uma aliança, coisa de Deus mesmo. Coisa de irmão, sangue, sabe? Ele me ligou pra fazer uma dupla de nós dois e saiu duas, né? E aí, esse disco tem as três principais, não, né? Tem. Tem olhos nos olhos, pra sempre ser homem... É, não. Sempre ser homem foi de segundo. Foi de segundo. Do Zezé, na verdade, a gente gravou nesse disco. O primeiro disco, que o Chitão até ajudou na produção, que é o da capa laranjada, que é o de ponta a ponta. Primeira música foi o Paixão Loucura, que por sinal, essa música entrou no último instante do jogo, até interessante, a forma que ela entrou no nosso repertório. Olhos nos olhos e Paixão Loucura? Não, primeiro foi Paixão Loucura, depois foi Olhos nos Olhos. Ah, tá. O primeiro estouro realmente foi Paixão Loucura. Mas o que tem do Zezé lá é Olhos nos Olhos? Olhos nos Olhos, perdi a parada. Não, perdi a parada do segundo. Foi Olhos nos Olhos, loucuras e loucuras. É, perdi a parada do primeiro também. Perdi a parada, loucuras eu acho que eu não lembro. Não, do primeiro. Pode ver. Te mostra daqui a pouco. Pode, depois eu te mostra. Deixa eu lembrar, porque eu acabei de olhar os discos. Eu sofri, já chorei, lutei tanto, cansei, tinha muro tão errado. É que faz tempo, né, cara? Então não tá perdoado, né? Não, não tá perdoado. O HD já tá meio... Ah, então, a Paixão Loucura que foi o que lançou vocês. Foi, foi a que ela avançou. Que explodiu. A gente tinha gravado já, tava gravando, galera. O disco pronto. E o Estão de Choróis tava no Mosho, no Instituto de Gravão. Produção do nosso grande maestro, né? Parceiraço na época, lembra também? O Eduardo Lages, né? Nos arranjos, imagina. O Lages já era do Roberto. Já era do Roberto. Então, o Estão de Choróis tava gravando o LP, na época, era Cowboy do Asfalto. Isso. Eles ficavam no Mosho. É. E nós lá não gravamos o disco da Continental. Aí, passou o programa no Mosho pra ver eles gravar, pra gente aprender um pouquinho. É. Pra lá sapiar, né? A gente tava com os nossos quase prontos já, nosso disco, né? Aí, o Paulo Lebeto tava lá triste, falando assim, pô, o Choróis tirou minha música do repertório. Eu quero gravar vocês. A gente ouviu. Aí, mostrou pra gente, foi uma loucura, rapaz, pra nós. Que Choróis. Você tá zoando. É que aquele disco também é brincadeira, né? É bom demais. Tá doido, né? Aí, eu falei assim, ó, quem tá produzindo a gente é o Eduardo Lages. Já passa pra ele lá. Depois de graça. Semana seguinte, voltamos, tava pronto o playback lá já, colocamos voz. E, graças a Deus, o Choróis não quis. Passou pra nós. Depois que a música virou, ele falou alguma coisa? O Choróis falou, pô, deixamos de vender 100 mil cópias aí. Essa música, vocês já venderam. E o Choróis falou assim, ó, pô, que aconteceu com vocês, nunca aconteceu com ninguém. Em seis meses de trabalho, eu ganhei um disco de ouro. Vendei mais de 100 mil cópias. Mas é que assim, lógico que tinha vantagem de ser irmão deles, irmão deles, mas acertar a música é muito difícil, né? É difícil, né? É difícil, né? Você acertou... A nossa intenção era gravar. Se aí fosse fazer sucesso, eu não sabia mais. A gente queria ter um disco pra ter um material de trabalho, né? E foi uma surpresa, cara. Vocês lançaram como de trabalho a Paixão do Choróis? É, na verdade, assim, quando a gente... A gravadora, na época, a Continental, a equipe deles era muito bacana, de divulgação de TV, de rádio. Então, era muito organizado, era tudo bem planejado, né? Então, a gente tinha as reuniões. Era a melhor gravadora. Aí, quando foi marcar pra fazer... Eles marcavam no estúdio pra fazer uma audição. Audição. Pra ouvir o disco todo, gente. Cara, era muito bacana. E a gente era novo, né? Eu tinha, na verdade, Maurício e Maurício. Eu tava com 21 anos de idade. Moleque de tudo. Magrinho e feliz da vida. Já tava... Tinha com 30. Hilariante. O Maurício com 30. Então, quando a gravadora fez a audição pra definir qual iria trabalhar, quando escolheu... Porque o Paixão é uma loucura quando a gente ouviu, como o Maurício comentou. Com o Paulo Debetio e já foi pro estúdio direto. E a música realmente tinha muito a ver, mas a gente não imaginava que ia ser um sucesso. Cara, mas... Foi um estúro, né? Quando a gravadora escolheu, falou, não, vamos trabalhar essa música aqui. E na nossa época, era a época dos programas de televisão, explosão total. Sabadão Sertanejo, lembra? Sabadão Sertanejo. Especial Sertanejo do Marcelo Costa. O Bolinha levava muito Sertanejo. O Bolinha também. O Clube do Bolinha a gente chegou a fazer. Fizemos a Hebe, fizemos o Faustão. Foi tudo junto. Xuxa. Tudo junto. Tudo que tinha de programa a gente fazia. Programa da Xuxa. A gente lançou a música lá. Com paixão loucura. Com paixão loucura. Uma vez me ligou a Marlene Matos em casa, cara. Falou assim, ó, a gente vai fazer uma turnê com a Xuxa. Show. Fazer o estádio Vila Belmiro. Queria a participação de vocês lá. Falei, lógico que a gente vai. Que legal, cara. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E era playback, né? A gente cantava em cima do playback. Foi uma emoção, cara. Ver o estádio da Vila Belmiro inteiro cantando paixão loucura com a gente. E foi gostoso assim. A gente pegou um momento, Pionte, diferente do que é hoje, sabe? Aquela época era da maneira, tipo, de ir a campo mesmo. A gravadora apostava. Ela fazia um trabalho natural dela de divulgação e de venda, mas era... Mas tinha que ter vontade de madrugada de ir para a rádio, né? Se fizeram tudo isso, ou para a estrada. Eu lembro das rádios em São Paulo, a Rádio Globo, o programa do Zé Bétio. Nossa, a gente viveu essa fase gostosa. Então, o escritório recebia toda a lista de divulgação para passar a nossa agenda. Era uma loucura. Aí, o paixão loucura faz muito sucesso. Olhos nos olhos, vocês já viram ela? O Olhos nos olhos, na verdade... Teve outra audição da gravadora e se escolher Olhos nos olhos também. Olhos nos olhos também. Quando a gente gravou com a música do Zezé e da Fátima, a gente também curtiu, tinha muito a ver, mas jamais imaginávamos. E a gravadora trabalhou, mas ela se destacou sozinha, assim. Ela foi naturalmente... Porque eu acho, é meio complicado falar isso, eu prefiro Olhos nos olhos. Eu acho ela mais legal que o paixão loucura. Embora eu goste muito das duas. Tanto que eu estava ouvindo, você me mandou uns vídeos novos que vocês fizeram. Sim, conteúdos novos. E eu falei, não... Um acústico, né? É, só com violão. A gente mandou uma voz em violão. Legal, né? É, muito legal aqui. Vocês soltaram já? É, na verdade, assim, ali foi uma brincadeira que a gente fez. A gente, como na retomada da dupla, a gente está trabalhando em cima de conteúdos, né? Hoje acabou esse negócio de gravar, de DVD... É, não. Gastar um dinheirão. Mudou isso. Aí eu admiro já o trabalho, sou fã e sou amigo demais de um produtor musical que é o Enoque Rodolfo, que fez o Zé Henrique Gabriel. E ele está no Jolão, né? Isso, é ele mesmo. Ele mora aqui em Bragança, montou o estúdio dele. E daí a gente já está desenhando já o projeto nosso, Maurício e Mauri Acústico. Só que daí essa gravação que você viu, que eu te mandei, foi uma brincadeira. Pô, vamos gravar, vamos ver o que vai dar. Aí eu fiquei... Antes de vocês chegarem aqui, eu fiquei assistindo de novo. Não, olha os olhos, é melhor. A gente ficou discutindo aqui. Não, realmente. Eu posso pedir para vocês tocarem? Claro. Às vezes a gente faz um resumão ali atrás. Te travou ali. Eu não tinha na memória que Paixão ou Loucura era a primeira. Eu tinha confuso na cabeça. Tanto é que nos releases que o pessoal desenvolve da dupla, sempre colocam a primeira música Olhos nos Olhos. Mas realmente... Eu não sou só eu, então. Não, isso não está errado. Todos pensam que Olhos nos Olhos foi o primeiro sucesso da dupla. Mas para nós foi maravilhoso. Imagina, de cara, duas músicas. E outra também, na época era LP, né? Era vinil ainda. É Amaremos. E é a composição, que é o Bolero, que é a música e a composição do Barrerito. Mas ele já tinha gravado, né? É, então a gente gravou, porque ele tinha gravado o primeiro. E como o Chitão foi da produção junto com a gente, nos ajudando na escolha de repertório, foi ele que indicou. Ó, Amaremos, ouve essa música aqui do Barrerito. Inclusive, em 91, o primeiro CD que saiu foi Maurício e Maurício. O Chitão de Chiroró nem tinha CD ainda. Nossa, foi o primeiro, né, Maurício? Em 91 tinha CD já? Foi em 91 que começou a ter CD. Nossa, o primeiro CD meu foi de 94, que a gente comprou em casa. Era do João Mineiro e Marciano com alguém, com o Chitão de Chiroró, aquelas coletâneas. Ah, sim, é verdade. Tal de Magazine fazia o CD. E o nosso foi lançado em Portugal, porque lá já era CD, né? E veio um diretor da gravadora de Portugal na Continental, que era a parceira, e escolhendo uns artistas lá, um dos primeiros que eles escolheram foi o nosso. Falei, a gente quer lançar essa dupla aqui lá. Foi pra Portugal. Aí lançou o nosso CD em Portugal. Que legal. Pô, então assim, a primeira música era pra gente estudar um Chiroró, e a segunda era do Zezé. É. Quase que foi pra... Juntou, né? Pô, aí... Juntou os dois nomes. Pegou um filé de tudo ali. Cara, o Zezé e o Luciano, a gente tem um carinho, uma amizade, um amor tão grande. E até hoje, quando a gente se encontra, é uma festa, né? Porque daí começa a relembrar. Lembra das histórias. As histórias. Pô, eu tenho uma história inesquecível. Quando a gente começou a dupla, a gente... Antes de fazer, de lançar o CD, na época do nosso LP, Paixão Loucura e o Zezé com É o Amor, eu lembro direitinho que um contratante inventou de fazer um show, Maurício e Maurício, e o Zezé de Camargo e o Luciano, num ginásio lá em Santos. Cara, pensa numa barca furada, velho. Ginásio Vasco da Gama, chama. Pô, cara, furado. Tem ninguém. Tem foto da gente no camarim, o Zezé Cabeludão, o Luciano. Nossa, cara, eu era magrinho, mas eu lembro direitinho do show. Um show... Deu ninguém. Foi fraco de público, foi ruim para os dois. Ninguém era conhecido ainda? Não, nada, né? Foi o cara corajoso. Esse contratante maluco aí que... Primeiro ano das duas duplas. E daí, cara, eu e o Zezé, a gente... Aí quando lançou Paixão Loucura, aí a gravadora Copa Cabana lançou É o Amor. E coincidentemente, toda a gravação de televisão a gente se encontrava nos bastidores. Na divulgação, né? Fazia rádio. O Luciano não era bagunceiro pra caramba. Você foi zoeira, né? É porque é engraçado, porque ele passa uma imagem. Hoje é um rapaz muito sério, mas sempre que alguém conta alguma história dele, é por esse lado, né? Ele era forgadinho. Eu lembro, a gente no Rio, indo de televisão em televisão, a gente tava nos mesmos programas, né? É. A gente no táxi, assim, na Avenida Copa Cabana. O Luciano no outro táxi. Ele saiu com o corpo pra fora. Gente, ô Maurício e Maurício, outro carro aqui. Ele tava. Foi aqui, ô gente, Maurício e Maurício. Ele sempre foi alegre, bagunceiro, né? É muito bom. Eu entrevistei alguém, cara, preciso lembrar, que trabalhou nos Amigos, e aí na época da televisão, da gravação do programa já, mais pra frente, e falava tudo lá, o Leonardo, ele falou, não, o problema é o Luciano. Ele ainda trabalha aqui, o Luciano. Eu falei, não acredito. É, dá pra virada mesmo. Era engraçado, né? Hoje ele tá comportadinho. Agora ele é evangélico, também é calmo. Não, mas ele continua trocando ideia com ele. Você vê, né? Ele é muito animado. Tem que trazer ele aqui. É muito querido. É muito querido. Já chamei. Então, eu pedi pra você tocar uma série de... Então, vamos começar do primeiro, né? Que é o Paixão na Cura. Vamos lá. Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais que dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não Te esquecer Ei, Paulo Deberti, obrigado Viu que apresentasse Aí depois veio Olhos nos olhos Coisa velha de camada Mas aí, ótima, beijo Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tente esconder Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais O homem que faz Vou ser feliz Vou ser feliz Outra altura toda Depois desceu O segundo disco Vem a... Sempre seu homem Sempre seu homem Do Cecílio Nenor, né? É, na verdade A gente estava Já explodiu Com o Paixão Loucura Com o CD Naquela época Tinha a moda De botar nome Nos LPs, né? O nosso Maurício Maurício De ponta a ponta De ponta a ponta Que era uma versão Do Álvaro Torres Que é feita Pelo nosso irmão Pelo Chitão Essa é... Isso do primeiro ainda? Isso Primeiro eu chamava assim? É, o primeiro disco Aí, na época Quem foi os arranjadores Foi o Maestro Eduardo Lages E o Martínez, né? O Martínez E também o Pinóquio O Pinóquio O Pinóquio Quando começou A gente também fez parte Do início da carreira Ele produzia Jean Giovanni só, né? E João Paulo e Daniel Isso Aí, depois Aí o segundo LP Que a gravadora Tinha esses contratos E era obrigada A lançar um por ano Um projeto por ano Era legal isso, né? É, se vira E arruma o repertório Arruma, se vira Cara, aí a gente Ia pra estrada Fazendo E claro que Quando lançou Aí a agenda de show Foi uma loucura A gente Aí foi pra estrada Fazer shows Aí choveu na nossa horta Aí foi bom A gente trabalhava Em família na época Aí eu lembro direitinho Quando a gente comprou O primeiro ônibus Foi muito engraçado É, porque Quando a gente começou A cantar Nem carro tinha direito O Maurício Tinha um carrinho dele E tinha um amigo nosso Maurício Montialegue Que ele levava a gente De Landau Chegava a Chica Ah, Chica Foi bonito Quem ia andar de Landau Era só rico É, e daí Aí esse Maurício Amigo, fã Companheiro da gente Ele ia nos shows, cara Você acha? Landauzão, porta-mala Cabia todos os instrumentos Nossa, cabia no Landau? Cabia no Landau E aí depois a gente Foi grande de ele com um show Aí eu comprei o primeiro carro Comprei um Ninho na época A gente Daí do Ninho Consegui pegar um Gol A gente ia com dois carros Nisso o Maurício O Maurício também comprou Caminhonete Foi melhorando Aí foi evoluindo Foi crescendo Aí eu lembro que eu financiei Na época uma A20, cara Uma caminhonete Zerinho Não, não era financiamento não Era consórcio Eu lembro desse carro Era uma loucura Aí foi melhorando Muito rápido A melhora foi muito rápida Ganhar dinheiro com shows Cometeu no 92 Aí onde o nosso irmão Ricardo A gente organizou ali Conseguimos comprar o primeiro ônibus A história do ônibus é muito engraçada O primeiro ônibus nosso Tinha o dinheirinho guardado Não tem que ter ônibus Para poder atender as agendas Aí a gente Com o meu irmão Em contato com os empresários A gente comprou o ônibus Do Traje a Rigor, cara Imagina O ônibus Ele contou essa história Lá no Danilo Gentili Nossa E o Roger lá O Roger tá lá, né O Roger lá, isso E esse ônibus Ele sabia que tinha sido vendido Para vocês Ou eu não sabia dessa história Não, nem sabia Na verdade Era o Cacá Prax na época Cacá E esse ônibus, cara Era um Marco Polo É Um ônibus velho, antigo Modelo antigo Mas por dentro era gostoso Era confortável Ele já era velho na época Ele já era velho Só que o dinheiro Que cabia era esse Cara, mas Só que esse ônibus Que rodou bastante Vivia quebrando nas estradas Por dentro era confortável Ele tinha um leito antigo Só deitava bem Aquelas potronas Leito, tinha uma potrona verde E tinha um quartinho no fundo Assim, que era nosso Ela tinha duas caminhas Um cafofinho Mas é gostoso E vivia quebrando, cara Esse ônibus Dava muita dor de cabeça E teve caso De quebrar no show Atrasar o show Aí teve um Teve uma passagem nossa Que a gente tava Saindo de um show pra outro Passando por Rio Preto São José do Rio Preto Na Osh A Osh Tão Luiz E o ônibus no fundo Ele tinha o motor no fundão E um carpetinho velho assim E ali tinha um colchãozinho fininho Eu ficava dormindo ali Uma toca do urso Era a toca Uma porta Que corria assim Fechava No cativeiro Uma caverna Aí, cara Só que como é um motor Esquenta demais Eu não conseguia dormir de roupa Ficava de cueca dormindo Dormia de cueca mesmo Era assim Acabava um show Já ia pra outro Então o motorista descansava Depois ia pegar a estrada Aí a gente Se arrumava no ônibus E ia dormir Descansar Pra ir pra outro show Pra outra cidade Era Minas São Paulo Goiás Não tinha Não tinha preguiça, né E daí eu lembro Que a gente tava passando Pela Washington Luiz E de repente Tô dormindo Naquele sono pesado Gostoso Aí de repente Só escutou Tem gritaria Fogo, fogo, fogo Aquela gritaria, cara Desespero Corre pra cá Corre pra lá Aí eu saí correndo, cara Desesperado Com medo Todo mundo Sai, desce, desce, desce Quando eu desci Do ônibus Tava de cueca Na rua Na beira da rodovia Puta Não deu tempo de nada Tinha pego fogo Na fiação Todo do ônibus No chicote No chicote lá No motor Um fedor De queimado Pegou fogo Aí o motorista Apavorado O povo lá Apagando lá E o cantor de cueca Eu era magrinho, cara Mas eu lembro Que eu desci assim Na hora que eu percebi Que eu tava de cueca Eu já voltei Pegar uma calça Apagaram Mas não chegou A pegar fogo Não conseguiu Mas conseguiu levar Embora o ônibus Com vocês dentro Foi grinchado Foi grinchado tudo Mas foi um susto Era de madrugada, cara Imagina Foi tenso Aí arrumaram Parou Aí o da dirigente Ainda falou assim Que roubada Vocês compraram ônibus Do traje É, mas aí o legal Foi porque o ônibus Do traje Que a gente comprou Que deu muito problema Mas foi uma fase boa Nos deu condições A comprar um O371 Da Mercedes O Chico falou Vende essa porcaria, cara Compra o mais novo Como que presta Eles tinham um na época Lembra que eles tinham Um O371 O371 da Mercedes Que daí já era um legal Tanto é que nós passamos As poltronas E o quartinho do outro velho Pro nosso Ah, pegou tudo A roubada do outro Ah, aqui o ônibus Você pode montar Tudo É É, na verdade Você monta Você personaliza Do jeito que você gosta Com o seu conforto E aí Essa poltrona Eu lembro que era verde Ela deitava Fiquei conforto Era uma delícia Músicas gostavam E o resto do busão Perdeu Alguém se lascou Alguém Alguém até hoje Deve levar com raiva Arrumou e vendeu Você falou de uma música Que o seu irmão fez versão Era de ponta a ponta Na verdade Não chegou a acontecer Mas É que o Chitão Sempre gostou de versão O Chitão sempre gostou Você lembra dela, cara? Não sei se eu lembro Abraça-me É mim, meu Abraça-me Abraça-me Aperta-me Acaricia-me Aperta-me Acaicia-me Beija-me Deixa fluir minha perna E sua perna Quero amar-te uma vez Outra vez Outra vez Abraça-me Aperta-me Nem lembro mais, cara Nem lembro mais Mas agora a música do CD Que foi bacana Que a gente também Nem imaginava O que virou sozinho Foi o Amaremos Com a gente Amaremos o boleto Tocou bastante? Tocou muito Nossa, tá doido? Amaremos Eu não tinha essa memória Eu não tinha essa memória Eu não tinha essa memória A gente vai regravar A gente vai regravar Porque a música Muita gente gravou essa música Mas acho que nós somos os primeiros É muito bonito, né? É maravilhoso, né? Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Mas vai lembrando Essa música é demais, né? Ó, e tem uma fase também Dessa época dos shows Que eu lembro depois Que a gente comprou esse ônibus novo Teve um fato assim Que eu não esqueço nunca mais a cena Até eu acho legal o Maurício poder contar Foi lembra do acidente Cara, a gente rodava Fernão Dias Essas rodovias importantes aí Cortava a estrada fora Porque era shows em todo lugar Maurício e Mauri Muito show A gente fazia na época Acho que era 20 shows no mês, acho Eu era molecão Na época de política Nossa Quando lançamos Lembra que era Podia fazer show É, tinha showmiz A gente ficou 40 dias Tocando lá em Rondô, né? 40 dias direto Nossa Só não Tava em casa pra trocar de mala A gente, na verdade Naquela época A gente não tinha esse hábito De adesivar o ônibus Dentro de plotar Por questões de segurança E eu lembro direitinho De um fato Que aconteceu A gente passando Pela região de Belo Horizonte De um acidente Ah, do acidente É verdade Passou a correr Uma família Tava garoando De manhãzinha Caiu na curva Assim, na chuva É, na Ribanceira Descemos lá Pedindo socorro Era o cara do sax Eu acho que era um esporte Arrancou a roupa Não lembro Tinha uma mulher grávida Uma criancinha, né? E a mulher grávida Desesperada Cai dentro da lagoa Assim, dentro Um brejo De ponta cabeça E o Armandinho Do sax Socorrendo Arrancou a camisa Pulou na água Salvo Conseguiu Salvo Aí, cara Daqui a pouco Tudo bem Salvo a família Falou a família Com o cara Num carro lá Que ia levar pro hospital Aí na frente Deveu outro carro Descendo a Ribanceira Ficando no meio do mato Aí saiu todo mundo Correndo lá de novo Pra socorrer o outro Chegou lá, cara Quem era o cara? Era o Rogério Flauzino Ô, louco J.C.S. Um dia ele contou Essa história no Faustão Ele contando A gente estava no áudio Ele falou assim Ah, eles não eram sucessos ainda Ele falou Eu sofri um acidente Fui visitar meus pais e tal Aí No caminho Caí na Ribanceira lá Quem foi me socorrer? O Maurício Do Maurício Maurício e Maurício A dupla Os irmãos estão de choró Eu que era fã dos caras Eles me socorreram lá Que passou Ô, louco Não sabia dessa história Ele contou isso no Faustão? Contou no Faustão Cara, esse acidente Eu lembro direitinho, cara Foi bem Vocês assistiram, né? De camarote A gente viu outro carro Descendo na Ribanceira No meio do mato Nossa, olha lá outro Chegou a machucar? Não, ele chegou lá Ele estava saindo do mato Já no meio da noite Na época não era conhecido Não era famoso, né? Acho que não era famoso Da banda, né? Não, ele cantava em bandas Ele cantava em outra banda lá Mas não tinha o J-Quest ainda Caramba Foi nos anos Foi em 91, por aí Depois a gente reencontrou com ele Lá em Comandatuba Lembra? No hotel Foi, a gente corre lembrando Foi mesmo A gente passava feriado lá As férias, né? A gente fazia Com a família A gente fazia uns eventos lá E levava a família Aí no Reveillon Tinha o show do J-Quest A gente se encontrou No camarim dele Foi uma festa Daí lembramos essa história E falamos Pô, é verdade isso aí, cara Vocês lembram? Não, tem tudo pra ser mentira E é verdade Tem ninguém pra ser mentira Mas é verdade Depois a gente vai no Faustão Ah, no Jô Soares A gente vai contar essa história Ele falou Pode contar Que eu confirmo, tá? Isso é verdade mesmo A cara, a gente passou Muitas coisas assim Nessa época Era muito diferente, né? E aí vocês Em 92 Tem o segundo disco É, o segundo disco Que é o Sempre Seu Homem Foi muito legal essa música E nessa época Do segundo disco Foi quando tava aquela Moda da onda do Flamenco A música flamenca, lembra? É, eu tava falando disso antes aqui É bem mais nesse estilo No Brasil O Espírito Cigano Tinha umas bandas de Já de Quem fazia aquele violão? Tinha alguém em específico? O Fernando de la Rua Ah, tá Existia um cara Espanhol Porque é meio difícil, né? Tem que entender aquilo lá, né? E o legal foi assim Quando a gente gravou O Sempre Seu Homem Ela veio pra gente romântica Ela não veio nessa linguagem Estilo meio flamenco aí É do Cecílio? Cecílio Nena, exatamente Aí o Martínez que deu a ideia Foi a ideia do Martínez Tá na moda Ah, porque tava pegando bem Na época E daí Essa música dá certinho Aí o Fittão realmente gravou O Brincar Ser Feliz Era tudo meio junto Engraçado, né, cara? É, que é espanhola de tudo, né? É, o Brincar Ser Feliz Compositor Que é o Nino Aí Nesse disco nosso Do Sempre Seu Homem E gravou uma outra música Que se chama Me Abraça e Me Beija Essa era realmente 100% flamenca Bem flamenca O Fernando Delahou Gravou os violões A música ficou maravilhosa Na época foi muito forte Você lembra que nós lançamos Esse disco aí Na Pachá Era Pachá Brasil Hoje é Brazuca A casa de eventos aqui em Campinas Lembra na beira da Dom Pedro ali Que tinha Pachá Brasil? Sim Hoje é Brazuca Do nosso amigo lá O Stefano É Brazuca que chama agora? Não sei, não sei Ele mudou de nome Foi o Campinas Hall Uma época É esse mesmo Fizemos um lançamento lá E o show foi bem dirigido, né? A gente contratou um diretor artístico Famoso na época O Rock O Palácio O Palácio Falecido hoje E montou uma produção, cara Até com bailarinas Essa música E o Flamenco Entrou duas bailarinas dançando, né? Flamenco, sim E quem estava na plateia Assistindo Chitãozinho Choró Sandy Júnior Zezé de Camargo e Luciano, né? E o Leonardo E o Leonardo Rapaz, a gente estava cantando depois A Lina A Lina era pequenininha É Foi cantar Paixão Loucura Daqui a pouco Entrou atrás de nós Esse Zezé de Camargo e Luciano Nossa O Estão Choró Cantando com a gente Primeiros amigos Foi nós Esse cara Foi aberto pra público esse show? Foi Voltado Foi na verdade assim Eu lembro que O Estão Choró Os nossos irmãos Estavam naquela onda também Da grife, né? Lembra? Eles lançaram uma grife Na época Ah, roupas Ah, eles vendiam Eu acho que eu não lembro Eles lançaram uma linha de roupas Na época Roupa counter Era um sucesso E nesse show Foi um desfile da grife Estãozinho Choró Com uma passarela Uma produção legal pra caramba E lotado Abriu o público, né? Estava lotado E os convidados Que foram Inclusive quem apresentou O show nosso Foi a Mila Christie Os convidados do show Dos amigos Parceiros Imprensa Pessoal Tinha um camarote Lá em cima Tudo Curtindo o show A gente fez um show Cara, muito bem produzido Cenário E balarinos E repertório legal E daí Lançando Nós lançamos Nesse dia O CD Que já era CD, né? É O Sempre Ser Homem E daí, cara Quase no final do show Cantando lá É Fio de cabelo Fio de cabelo Aí a gente tava lá de boa De repente o Chitão Pega o microfone Chama a turma Ele organizou a turma lá Falou, gente, vamos lá Entrou um por um Fazer uma farra lá com eles Cara, eu tenho esse vídeo Pô, que legal Eles entraram Aí a Lini era pequenininha A Lini se entrevistou Minha sobrinha Lini, beijo Lini Eu tava fazendo a família Família toda Tô fazendo todo mundo aqui Falco tiozinho Falco tiozinho Falco tiozinho Tem história Tem muita história E daí, cara Eu lembro que foi muito emocionante A gente não imaginava Que eles iam subir no palco E cantar com a gente O Chitão sempre foi aquele cara De liderar, né? Ele sempre foi um cara muito Artista, assim Fora do comum Que eu aprendi Aprendo até hoje Com ele, né? Com o meu irmão Chitão Choró Aquela técnica dele Dos cuidados E daí quando o Chitão entrou Aí o Choró entrou junto E nisso A Lini era pequenininha Aí foi junto Aí o Zezé e o Luciano Nossa, o Zezé tinha aquele cabelão E o Leonardo Sempre como foi porra louca, né? E virou festa, cara Imagina a gente cantando Fio de cabelo Foi Fio de cabelo Foi Foi um dos amigos Antecipou os amigos, eu acho É o primeiro É os amigos, né? Reunir os amigos Foi um sai dos amigos E daí encerramos o show Com essa participação deles No nosso show Foi legal demais Na Pachá Brasil 1992 Aí o Sempre o Seu Homem Foi Era de trabalho Já foi escolhida? Foi pela gravadora também Mesma história A gravadora Porque ouviu que era O jeito que estava virando Na televisão Era moda, né? Flamenco E a música Naturalmente Ela despontou Nas rádios E o Sempre o Seu Homem Foi onde a gente mais Se fortaleceu na televisão Principalmente o Cara, na época do Era um auge Explosão Sabadão sertanejo Cara, você lembra Você era molecão de todos Mas você deve lembrar Cara, o Gugu É uma peça importante Na carreira nossa Que o Sabadão Era toda semana Praticamente Ou de 15 em 15 dias Ele tinha uma revista Que se chamava Sabadão sertanejo Dos artistas Era muito legal E os shows também Ele fazia turnê Os shows E cada vez ele lançava Um vinil de coletânea Exatamente Com vários artistas Então era um trabalho Assim muito organizado Com esse pessoal E o Gugu Sempre foi muito importante Ele ficou muito mais forte Com o Sabadão também Ele entrou de cabeça No meio Isso Ele se vestiu de sertanejo Que ele gostava demais E era legal Porque o Gugu Era muito amigo Dos artistas Eu lembro dele Ele chamou a gente Para uma reunião Na casa dele Na Alphaville Lembra? Isso E ele sempre foi empresário Sempre foi um cara inteligente A gente da promoagem Ele queria Então a gente Estava muito ligado Com esse pessoal E o Gugu Teve uma peça Uma parte muito importante O Sabadão Um trechinho do Sempre ser homem Um vertigo Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre seu homem E essa música Todo mundo regravou Nossa senhora Toca até hoje Seu Zé Menotti e o Fabiano Regravaram Muita gente O último que eu vi Foi o Gustavo Lima Que ele gravou O Gustavo não Ele regravou também No projeto dele O Boteco O Gustavo gravou essa música? Gravou Uma gravação recente O mais atual Gravação mais recente dela É o Fernando Sorocaba No projeto Modão Ah é verdade Eles regravaram recentemente Ah pô eu fui É verdade É foi aqui que ele gravou Ele tá morando aqui É tá morando aqui Na Jaguariúna Na região aqui né Na verdade Então a briga Você jogou no Campinas Então essa música Todo mundo Estourou realmente Foi um absurdo Aí foram surgindo As regravações O Cleiton Camargo Também regravou depois Porque o O Sempre Seu Homem Quem produziu também Foi o Eduardo Lages Foi E na época Era o auge também Das produções Do nosso querido Parceiro né O César Augusto O Lages Produziu algumas coisas De sertanejos né Tem bastante gente Que vem aqui e fala Era muito diferente Porque ele pô É totalmente aquele classicão Ele é maestro mesmo É o cara de piano E do Roberto Funcionava Produzir com ele Ele era muito aberto De cabeça Sempre foi Ah era Ficava diferente né cara Ficava bem Como você falou Bem mais clássico mesmo Ficava né Ele puxava Não O tempero de Roberto Carlos Na música né A gente tem música ali Com certeza que tem harmonias Que lembram muito O Roberto Carlos né Obsessão da Maria da Paz É uma delas Então assim O Roberto O Eduardo Lages Cara Ele sempre foi uma pessoa Muito querida Um cara simples Um músico Excelentíssimo Então a amizade dele Com os meus irmãos Com a gente Era muito gostoso né A gente se encontrar Pra falar de projeto De música De repertório Então ele dava Essa liberdade pra gente Ele dava Deixava o artista Participar bem Ele gostava Das músicas Ele gostava É mesmo Não ele ajudava Na escolha de repertório Tudo Ele tem um ouvido Assim fora do comum Participativo né É um cara que a gente tem Amizade O carinho até hoje Um respeito Ele foi importante Pra carreira do Maurício E daí Quando a gente produz Ele fez esse disco Sempre Seu Homem Ele fez tudo Ele fez sozinho Repertório Arranjo Tanto é que os arranjos Acho que a maioria Foi dele né Foi Ou talvez Acho que foi o disco todo Parece que sim Então daí Daí veio Sempre Seu Homem Depois veio Momentos Uma outra música também Que despontou sozinha E o Sabadão Era Sabadão Sertanejo Eu lembro direitinho cara E o programa do Marcelo Costa Especial Sertanejo da Rede Record O Marcelo foi a primeira pessoa Que eu gravei aqui Cabanão Mundão Então cara A gente viveu Um momento assim gostoso Das gravadoras É eu te interrompi Você está falando do Sabadão né É o Sabadão É o carinho que a gente tinha Com o Gugu Ele gostava demais Do nosso trabalho Uma amizade Um respeito E ele Estava sempre com a gente né E quando surgia a turnê Tinha uns shows cara As exposições da Copacuária Caravana do Sabadão Sertanejo Era muito legal Os artistas iam junto No ônibus ou no avião Era aquela festa Era aquela bagunça Vocês fizeram a Caravana do Bolinha também? Bolinha fizemos Acho que foi um show Acho que foi em socorro cara Vocês tem história Dessas caravanas Porque todo mundo que vem aqui Fala não tem De repente fala Ah mas teve uma vez Que o fulano brigou com o fulano Cara eu não lembro Cara eu era muito novo né O Pinho Eu tinha 21 anos Por aí Você era o cara mais novo da turma Da turma Acho que o bebezão da turma Então acho que quem tem mais história Pode lembrar mais O Maurício Mas cara Por exemplo Do Bolinha eu lembro Desse show Que a gente foi o primeiro show Da Caravana do Bolinha Depois Depois Veio acontecer O fato dele falecer Mas foi legal também Eu lembro direitinho Da participação nossa No programa do Bolinha No clube do Bolinha Eu acho que eu não lembro De assistir o Bolinha Eu conheci Mas era muito legal O Bolinha tá doido Todos os artistas Essa senhora é muito pequena Eu lembro da música Do Bolinha Não tem tanta imagem assim Então Bolinha Foi importante Mas a gente pegou só A fase na qual Depois que a gente fez o Bolinha Passou pouco tempo Ele veio a falecer Você falou que ele Ou você falou que fez um Você trabalhou com o Robson O que Robson que era? O Robson Eu Na verdade Cara Quando eu Ligado na música Daí eu Eu sempre gostei de tocar Mas eu sempre aquela coisa De arroz e feijão Né? Aí eu Aí eu O Chitão O pai Da ex-mulha dele Que é a Denaí O seu Dito Ele tinha uma dupla Não é um du Chamava Não lembro o nome da dupla Dele O seu Dito E daí ele precisava De um músico E aí o Dito me levou Amor Você não quer ir comigo Fazer uns festivais E tocar? Eu era molequinho Aí fui Não vou Tirava as músicas lá De ouvido E ia fazer festivais Tocar com ele Nos eventos Coisa pequena Festival da música Sertaneja e tal E teve um festival Lá em Santos Que eu participei E toquei E nisso Estava o Robson Com a família dele E o Robson Ele era o pequeno Os irmãos do pequeno Ele cantava E tinha um Ipê gravado Pela Continental Na época Ele fez filme Então ele Teve uma fase No mesmo estilo Do Donizete Ele cantava Do Canudinho É Era o canudinho Do copinho dele Botava o canudinho Era um garoto Era um garoto Que Ah era o Robson Era o cantor solo Só o cantor solo Não tem a ver Com o Bob Robson Não, nada a ver É porque eu vou trazer O Bob Robson aqui Por isso Daí o Robson Aí eu tocando Esse festival Ele me viu lá Pô Maurício Estão de Choró Família Ele morava na época Aqui em Nova Veneza E nós morávamos Nossa Nova Veneza Pequenininho Aí o Robson Pô Maurício A gente tá montando A gente tem a nossa banda Você não quer ir tocar com a gente É pra já Fiquei emocionado Fui tocar com o Robson Aí você pegou uma guitarra do Choró Peguei o Choró Eu não tinha guitarra Não tinha instrumento Nada O Choró Pô Fui convidar pra tocar No artista Agora Aí o Choró Me deixou uma guitarra Telecácer dele lá O Choró sempre teve Uma antiguinha Uma antiguinha Ele falou Não, tá aqui Mauro Vai lá filhão Tava ótimo Tava ótimo Cara Eu tenho um arrofato Engraçado com o Choró Com o Robson Eu lembro Foi lá que eu comecei a aprimorar Musicalmente Eu sempre gostei Mas eu não era músico Guitarrista, solista Eu era mais base Aí começamos a fazer shows Com o Robson Ele tinha agenda lotada Ele já tinha ônibus próprio Era só Robson que usava? O pai dele e a mãe dele Você vai lembrar É o Du Beija Flor Ah, tá vindo a memória Vandermei e Bette Pô, essa música Tinha sumido da minha cabeça Foi, foi Faz uns 20 anos Que eu não lembrava dessa música Ele fez filme Ele tava na Continental Ele tava numa fase bem legal Assim E era gostoso É a mesma época do Donizete Foi, é a mesma época Eles eram pequenininhos Aí quando eu fiz O meu primeiro Quando eu fiz 18 anos de idade Você lembra? Eu lembro ainda da música Mas eu tô ruim de mim É corrido Aí eu fiz 18 anos de idade Eu lembro que eu fiz Aniversário de 18 anos Imagina Tava no palco Tocando aqui em Vinhedo Numa churrascaria com o Robson E viajei Fiquei um mês Tocando com ele na Bahia E aquele show da Bahia Que caiu o reputador Na sua cabeça Não, aí não Foi na Bahia não O fato engraçado Que marcou a minha vida Além das viagens com o Robson Infelizmente ele Veio a falecer Algum tempo atrás De câncer Um cara maravilhoso E o irmão dele Tocava baixo também Veio a falecer O Danny Que é o Jefferson E hoje Até hoje eu tenho Amizade e amor Com a família Que é o Vanderlei E a Beth E o Andy Que mora lá Em O Anderson Que era baterista Tá em Hortolândia Beijo pra essa família Era uma banda de molequinhos O baterista era irmão também E o baixista O Danny Era irmão Eram músicos bem dedicados E agradável Porque é tudo jovem Bulecadinha Tudo arrumadinho Tocando E a mulherada Pirava Não é mulherada Criançada Pirava E teve um show Que eu não Não me esqueço também Desse fato Foi quando nasceu A Arena de Barretos Ainda era só um descampadão Essa Arena gigante Hoje linda E então Teve o show do Robinson Em Barretos A nossa banda Aquele palco Assim bem Bem precário Era Não tinha cobertura A estrutura Era muito simples E daí No meio do show Assim Aquelas Elas torres de luz Atrás né Era produção Simples cara É Barretos E de repente No meio do show Assim Aquela torre caiu Assim no palco Assim em cima de mim A guitarra do Choró Era ali naquele recinto antigo Foi lá mesmo Riscou toda a guitarra Aí rodei de Barretos Aí bateu A guitarra ali Comigo ali De repente Eu debaixo da ferragem Aquele povo desesperado Gritando Porque a maioria Curto circuito E eu Abri o olho assim E tava preocupado Com a guitarra do Choró Não tava preocupado Se eu tava machucado Se eu tava bem Minha preocupação Foi a guitarra do meu irmão Ela fez um Deu só um trisquinho ali Mas não Bateu Machucou? Não Fui parar no hospital Puta merda Tive no hospital Acabou o show Não foi um refletor Foi a torre que caiu Não Aquele trem O vento né Aquela torre caiu assim No palco todo assim Em cima de mim Magrinho de tudo Que tava Preocupado com a guitarra do Choró Então foi o primeiro show meu Em Barretos Uma boa história Uma história assim Quando nasceu assim A arena de Barretos Eu lembro direitinho cara Era muito grande E era muito legal E não Esse show ainda foi No Recinto Antigo Foi no Recinto Antigo Exatamente Era baixo ali Eu fui lá Mas foi há pouco tempo Que foi conhecer Eu tocava com o Chitão de Choró Lá em Barretos Não tinha aquele Recinto lá Não tinha o buraco lá ainda Era comum mesmo Era um escampadão né Bem precário Terra batida Igual de circo Terra batida Era um rodeio simples lá Quando eu fazia Com o Chitão de Choró Pô que legal E com o Robson Foi onde eu me envolvi Da música Aí depois Onde eu Do Robson Fui trabalhar com o Chitão de Choró Foi onde a gente se encontrou Foi a escola ali Foi Foi só um pontapé Tipo inicial Na minha carreira artística Aí do Robson Aí o Chitão Ele estava naquela fase Eles contaram aqui Como você Você sabe da história De investir nos shows Naquela Baita produção Aquele palco Deles próprios Que saia Aquela fumaça Que eles inspiraram No IES Isso E daí E como eu gostava Demais de estar sempre Com eles Aí eu fui convidado A fazer parte Da equipe técnica Eu ralava Eu ralava Eu afinava Montava o palco Ah, você era O pessoal Era ajudante mesmo Pião Ralava Os da graxa Que eles falam Isso Eu gostava Eu lembro direitinho Aquela hora que subia A fumaça ali Era tudo gelo seco Você tomou muito esporro Ou não? Cara, não Você era mais obediente Acho que por eu ser Muito organizado Cuidadoso com as coisas Era muito pouco Eu sempre fui Eu gostava sempre Ele era chefe Da turma Eu coordenava E ao mesmo tempo Ah, você que dava uns Puxando de orelha Eu coordenava E ao mesmo tempo Eu sempre fui muito Dedicado com as coisas Que eu fazia O caçula, né? Sempre a vantagem Trata o diferente A minha época De todo show Quando eu era músico Não era fácil não, cara Além de contrabaixista Eu ajudava o cara Do caminhão O cara era técnico de som E motorista do caminhão de som Que o som era deles, né? Particular Era coisa grande mesmo E tinha uns 608 De baú alongado Carregadinho E cada semana Era sorteado Um dos músicos Tinha que ajudar ele, né? Na estrada Pra dirigir Montar som Era eu, o Garibaldi E o Cebolinha Do teclado E eu ajudava a dirigir, cara Pegava a estrada Na boleia lá Pra conseguir chegar No outro show Montar tudo E tinha que ajudar O cara a montar o som E eu lembro Que a minha pior viagem Foi lá em São Joaquim Em Santa Catarina Pleno inverno, cara Frio Cinco graus Abaixo de zero De açaí É São Joaquim Onde faz frio pra caramba É a cidade mais fria do Brasil, né? E cada minha semana Fui azarado Se lascou Pô, vai Fez um show E já viemos embora Rapaz Fomos pro hotel Lá Eu e o montando Guardamos tudo, né? E daí a gente arrumava O pessoal pra carregar Ajudar a carregar Aí ficou lá pra trás Só eu e o Vitor Que era o técnico Motorista Era tudo Aí fomos pro hotel Dormir Aquele hotel gostoso Aquele ar-condicionado Quentinho Pleno inverno Cinco graus Abaixo de zero Quatro horas da manhã Vambora, Maurício Que amanhã Só tem amanhã pra descansar E depois vamos viajar de novo Aí Dormimos e viemos De manhã cedo, cara Cinco graus de baixo de zero O parabriso do caminhão Congelava Não podia jogar Pra limpar Que virava gelo Tinha que parar Pra quebrar o gelo Do parabriso Pra ele poder enxergar Nossa, chegou a dar isso aqui? Rapaz E foi frio, hein? Nossa, Deus me livre Tipo, eu já fui pra Lages Peguei frio em Lages também Mas lá é pior, né? De frio, né? Lá fizemos muito lá também Nossa, é muito frio, né? Lages parece que Espera show pra fazer frio, né? Parece E o legal desses shows Na época do Chitão Que a gente tava juntos Que eu fui fazer parte da produção Era que era muito organizada A estrutura toda O Chitão Eles levavam um caminhão Com som, palco, com tudo É, ele contou Não tinha isso, né? Essa cultura não existia Não existia Porque na época, assim As festas As produções de eventos Era muito precário, né? Era horrível, né? O som era de péssima qualidade Aí eles resolveram investir O que eles ganhavam Na produção dos shows E deu muito certo Voltando pro lance das músicas Eu me lembro Assim, sou da geração Que foi criado muito com rádio, né? Ouvia mesmo Tem outra música Que até vi que tem Spotify pontuado lá de vocês Que é o Chonado Eu Tô Que já é bem mais pra frente, né? O Chonado Eu Tô Foi um pro... O CD, cara Ali foi quando a gente mudou De gravadora Mas isso já não é mais pra 90 aí Foi 98, né? É, eu ia falar 98 Foi 98 É, isso mesmo 98 Eu tô até bem de percepção Aí, na verdade A gente teve a alegria De ter o Zé Homero O Zé Homero sempre produziu O Chitão Choró Da maneira maravilhosa Você lembra, né? Do trabalho com o Zé Homero Todos os dias apaixonados Todos os CDs do Chitão Que o Zé produzia Era sucesso Sucesso E daí a gente teve a alegria De ter o Homero Como produtor musical desse CD A gente, na verdade A gente saiu da Continental E daí fizemos Aí o Homero Abraçou o Maurício e o Maurício Esse projeto O CD Cara, o CD ficou maravilhoso Uma puta produção Gravado no Moshe Arranjos Algo assim Teve arranjo do Pisca, né? Aí quando ele Foi o Pisca O Pisca fez com a gente O Christian Ralf Pisca, produção Paulinho Coelho Que é o guitarrista Fez arranjo também Teve outro produtor musical Foram vários Bactops ali E daí O César Augusto O César Augusto Ele entrou mais com composição Ele foi depois Então daí O Zé Homero Cara, ele fez CD O O nome da música Que trabalha É o Excesso de Amor Não era nem Chonadotô E daí Quando o Homero Mostrou pra Foi sentar com a gravadora Na época já era Universal, né? Tá doido Os caras Endoidaram Falaram Não Aí fizeram Todo o planejamento E soltou E a música virou Inclusive esse CD Foi lançado A gente foi em uma turnê Lá no Japão Ah, é? A gente tocar lá Fomos pro Japão Com esse CD Uma turma, né? Uma caravana É o que maravilha Jair Rodrigues Na época Cara, então assim Esse CD, né? O Excesso de Amor Que é o Chonadotô Foi a que mais despontou Nas rádios Nos rodeios A música virou um hit E a composição dela Do Chonadotô É da Maria da Paz Então a música chama Chonadotô Chonadotô Ah tá É um arrasta pé, né? Um counter Arrasta pé counter Arrasta pé counter O Rondal veio aqui É o Rondal Deu pra tudo que é lado Ele sai batendo É muito bom O Rondal, o Joel Marques Também A gente gravou muito Coisa dele O Joel teve parte importante Tani Mar A gente foi dessa época De compositores, né? A Fátima, a Rondal Todos eles Pra música Você mostra Chonadotô E essas outras Também você falou Chonadotô 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 Mas não tem amor no mundo Que me tire do rodeio Chonadotô 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 E meio Mas não tem amor no mundo Que me tire do rodeio Aí teve Te Quero Te Quero Com todas as forças Te quero com toda a minha alma Te quero sem razão, sem tanta explicação Te quero, eu só Te quero Essa foi uma delas, né? Do Danimar e do Carlos Randal, essa? Do Danimar, e daí tem o Excesso de Amor, que também é do Carlos Randal e do Danimar. Só deles, galera. Eu deixando que eu lembro ao tom. Deixa eu ver. É dó, é dó. É... Brigas de amor machucam a gente Brigas de amor machucam a gente Deixa de cabeça quente Mas te amo e o tempo me mostrou Hoje eu sei o quanto estava errado Foi ciúme exagerado Foi excesso de amor Só pra lembrar, né? Porra, essa música era uma que estava... Estava na cabeça. Não, não, ela sumiu da minha cabeça E agora eu falei, meu Deus, como eu não lembro dessa música? E vamos regravar o nosso DVD. Vamos fazer um DVD, né, mole, acústico, com o Enoch lá. Com o Enoch, a gente está produzindo... Ah, tem que fazer, né? Tem que atualizar as noções. A gente vai resgatar, mas com o conceito musical atual, né? Uma coisa mais leve, mais moderna, assim... Como diz o ditado, todo mundo fala, o menos é mais, né? Eu estou na cabeça... O Gustavo Lima gravou o Sempre o Seu Homem no primeiro Boteco, não foi? Não tem uns seis anos isso? Não, o Gustavo Lima gravou... Ele fez um projeto... Agora? Não foi longe, não. Pode ver, foi meio... Acho que foi ano passado, cara. Ano passado, acho que foi. Ah, é, então... Ele gravou, não foi o primeiro, não. Então eu estou maluco. Ele fez um projeto lá, que eu esqueci o nome... Acho que não é Boteco, não, cara. Ele lançou algumas músicas, algumas regravações e nela estava Sempre o Seu Homem. Mas eu acho que não é nem Boteco, é um outro projeto que ele fez. Aquele gravou muita coisa agora, de pandemia, a galera lançou muita coisa. A pandemia, todos eles trouxeram bastante conteúdo aí. Nesse projeto que vocês estão pensando em fazer do Acústico, o que mais tem? Cara, na verdade, em primeiro lugar, essa música nova que a gente está soltando dia 4 de agosto, que é semana que vem. E hoje você... A gente está divulgando aqui no teu programa, aqui no podcast. Pela primeira vez. Pela primeira vez. A música... Ninguém vai te amar assim. É uma romântica, numa levada meio estilo sinônimo. Você sabe o nome dos compositores? Cara, não me passaram. Porque assim, o Ajeito Sua Música, que é o do Hernani, é um projeto. Ele montou um projeto, um aplicativo, na qual ele busca pegar compositores que não têm oportunidade no meio artístico. Aí ele dá o talento na música, ele produz a música, faz todo o material e dispara o material para os artistas. E daí ele nos chamou para a gente ser o parceiro para divulgar o projeto. E essa música, cara, vem no começo da pandemia. O Hernani me chamou na pandemia. Eu falei, não, lógico que eu topo. Aí eu avisei o Maurício. Aí depois veio a pandemia com força. A gente resolveu dispersar as coisas. E daí ele falou, ó, Maurício, pô, a música lá, cara, vamos fazer o projeto. Eu anunciei que vocês iam participar, tenho que retomar, senão vai ficar mal para mim. Falei, cara, fica tranquilo, como está na pandemia, não vai ter o que fazer. Vamos de leve. Aí eu mandei a música para o Maurício e o Maurício não deu muita... Eu mandei algumas três opções. E o Maurício não deu muita crédito para essa música. Eu falei, Maurício, a música é boa, cara. Essa música é boa. Aí foi passando o tempo, aí quando eu menos espero, como tudo era, cada um fazia sozinho, aí quando eu menos espero, o Maurício está no estúdio do Hernani botando a voz na música. Aí eu ouvi de novo, eu falei, ó, meu irmão, você é teimoso, hein? Você vai gravar sozinho a música, cara, bô? Você vai gravar sozinho, só, eu falei, não, é com o Maurício e o Maurício. Eu fiz minha parte, fiz o vídeo de tudo, aí mandei para ele, falou, ó, louco. Aí quando ele mandou com a voz... Você nem avisou. Não, não me avisou. Você não gostou da música, mas eu ouvi de novo, eu achei bacana essa música. É que assim, o irmão caçula é sempre assim, eles não dão muita crédito. É, não ouve nada. É normal, a gente entende. Moleque. Mas aí, cara, quando o Hernani me mandou a música, ele me mandou no estúdio, ó, aqui, Maurício. Cara, quando eu ouvi, falei, pô, a música é maravilhosa. Eu também, tanto é que eu não mostrei para ninguém. E a minha esposa, ela é muito crítica, daí eu não mostrei nem para a minha esposa. Não, vou mostrar para depois o pessoal falar mal da música, e eu estou apaixonado na música. Aí quando o Maurício cantou, mandou, o Hernani mandou lá já pronta. Falei, tá doido. Aí eu corri, corri para o Fê Mourinho, agora vamos fazer aqui em Campinas, no estúdio, gravar as imagens da dupla. Como já acabou a pandemia, ele ia gravar ele no estúdio sozinho, ele tinha gravado já o vídeo dele. Eu ia gravar separado. Acabou a pandemia, meu amigo, vamos se juntar, não tem essa? Vamos fazer de novo. Aí corri, organizamos no estúdio, botei a voz e gravamos. E a música, fizemos a produção bem, da maneira simples, mas ficou bacana. Deixa eu ver se eu tenho. Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe te amar, é dó, sol, sol, sol. Ninguém sabe fazer, isso tão bem, é ensaio, tá? É só para lembrar. Ninguém sabe fazer, isso tão bem, se amar é manter, o olhar, outros podem querer. É assim que chama. É, a música se chama Ninguém Vai Te Amar Assim. Ninguém Vai Te Amar Assim. Ficou boa demais, vou te mandar para ver o que você acha. Eu perguntei do que vai ter nesse... Não, manda para mim, pô. Sai no dia 4, que é sexta que vem, né? Sai no dia 4, que é sexta ou quinta, não lembro mais. Aqui, agora de quinta para sexta que ele solta. A gente vai estar no programa do Kleber Oliveira, domingo, vai ter uma homenagem a Maurício e Mauri aos 30 anos de carreira. Vai ser muito bacana o programa e lá a gente já vai cantar música nova. Então a gente está cantando no seu programa, que você é o primeiro, viu? Não, furei o Kleber, vou trazer o Kleber aqui. O Kleber, pronto. Não, na verdade, a gente fica feliz, porque, pô, imagina, a gente está cantando aqui, até desculpe, porque a gente está... E é legal, a música é nova, né, cara? Não adianta. Mas a gente, quando ouviu o Pronto, assim, eu falei, não, a música tem... É claro que ela é um perfil que não tem a ver com esse mercado hoje, atual, mas só que é uma música que pode marcar, né? Porque o papo é legal, a levada é gostosa, cara. Ela é bem... Sim, sim. É um trem diferente, gostoso, você vai curtir. Que bom. Aí a minha esposa, quando eu mostrei, eu falei, pô, eu não gosto de mostrar música, projeto para as pessoas sem estar pronto. Sem o arranjo, sem... A cantada não está legal. Aí eu... Aí quando o Maurício, a gente gravou, a gente ouviu o Pronto, falei, cara, que música gostosa. Ela é gostosa de tocar e de cantar. Aí eu tive que achar a maneira de pegar a minha esposa para ouvir. Aí eu peguei no som do meu carro, cheguei do estúdio, já tinha mandado a master da música, liguei no som, no talo, assim. Só o arranjo já vende a música. Aí minha esposa ouviu. Graças a Deus, só elogios, né? Porque a mulher tem um lado sentimental, o papo muito bacana. Então eu fiquei feliz, porque o resultado foi positivo. Ela gostou demais, o Maurício com certeza de ir com a família dele. Foi aprovado, não foi? Minha esposa adorou. Você gostou, não gostou? A gente ficou boa demais. A gente quase não se encontra, só nos trabalhos, sabe? A gente tem o hábito de falar muito no grupo, no WhatsApp. Mas como eu mantive segredo na música. Até para os irmãos eu não mostrei ainda. Então a gente está naquela fase feliz com a música nova. Aí lança semana que vem nas plataformas digitais o vídeo e o áudio da música aí. Aí nesse mesmo tempo a gente vai começar a gravar já o projeto com o Enoque. Ah, tá. Que bom curso. Então está vindo esses conteúdos novos, como você mesmo fala das músicas nossas antigas, né? Então a gente está muito feliz com essa retomada. E mandar um grande abraço aí para o Hernani Ferreira, o produtor musical lá de Franca, que é o nosso irmãozão. A gente já compôs, gravou muitas músicas com ele, produzimos juntos também. E aí essa música então está de parabéns, Hernani. Nos passa o nome do compositor, parceiro, por favor, né? Tem que falar o nome dele. Eu estava, lembrando, eu assisti vocês no DVD do Estão em Chororó, eu estava lá na gravação. De 40 anos, né? Caraca, velho. Foi, é Doce Pecado, vocês cantaram? A gente cantou, é, ciumento demais, né? Ciumento demais. Ficou legal. Você estava lá, você devia ter uns 15 anos. Ah, estava. 15 anos? Molecão. Não, que isso. Faz 12 anos, né? Foi 2010 aquilo ali, né? Cara, foi. Parece que foi ontem, né, meu? Pô, passou rápido, né? E foi gostoso. Para nós foi legal aquele projeto lá que a gente participou, porque a gente encontrou com todos os artistas que a gente curte, né, cara? Imagina, no mesmo batidor. É, foi todo mundo ali, né? Todo mundo ali. Luan Santana, né? Jorge e Matheus. É, e expuseram vocês na turma dos novos, né? É, a gente, o velho, nós somos a turma dos antigos, né? Anos 90. A gente brinca, dos anos 90. Sertanejo, anos 90. É, porque o Guilherme Santiago foi da nova geração, né? Aí diz que o Bruno olhou para o Santiago, para o Guilherme e falou, Pô, oi, meu, e desde quando vocês são da nova agora? Estão com a gente lá, pô? E é claro que a gente foi ali pelo fato de ser irmão e a gente estava, na época, mesmo escritório, mesmo a produção. E daí surgiu o convite, né? Para nós foi maravilhoso. Foi bacana, a música é muito boa, ciumente demais. Como as músicas do Titão, todas deles, para a gente é tranquilidade. Vocês tinham gravado juntos antes? Lá para trás? Não, gravamos. O Titão Choró. Acho que foi feito. Ah, tem gravado o TVT, nossa. Não, a gente, do projeto do Titão 40 anos, a gente tinha feito ciumente demais, foi depois? A gente gravou. No estúdio, né? No estúdio. Como eu digo, lá nos anos 90, vocês não chegaram a cantar música juntos? É mesmo, cara. Fizemos shows. Não, né? Show sim. Mas música não. Música não. Você lembrou bem, coisa doida, não é isso, né? Acho que não deu tempo e não cabia no momento no projeto, mas de fazer shows juntos, sim, aconteceu, cara. Deu bastante. Inclusive, um show que eu até comentei com o Maurício, estava lembrando que você vai lembrar de uma época de shows que acontecia lá em São Bernardo do Campo, no restaurante São Júlio da Estadeu. Sim. No Demark. No Demark. No Demark. Você lembra dessa época, né? Sim. É, mas parou não tem muito tempo. É, virou agora, agora voltou a espaço de eventos, né? Foi recente. É, não sei, mudou ali? Mudou, é. A família Demark ali mudou. Ainda tem em outros restaurantes. Ainda fizemos lá para eliminar para eles, né? Aí nós abrimos o show deles, cara. Pensa numa tensão que foi. É, foi nos anos 90. A gente estava preparando para gravar o disco lá na Continental. Isso. A gente estava em estúdio. Aí aconteceu o show deles no São Judas e o Maurício Maurício abriu. Foi muito legal, cara. Eu tenho fotos. A gente estava com a roupa nossa, sempre era a roupa deles, né? Tipo, a camisa. As jaquetas de franja. A capa do CD nossa, por exemplo. Era tudo o roupa que eles davam para a gente de presente. Ah, tá. Eu falo com muito orgulho. Já era da Grif. Já era da Grif, Estãozinho Choró. E daí esse show, cara, eu lembro direitinho. Estava tudo traiadão, assim. Eu era muito mago. Cara, mas era emocionante para a gente. Imagina. Público, todo mundo ali, Estãozinho Choró. Mas a gente tinha que mandar um recado. Se a gente não mandasse um recado legal, poderia queimar na largada, né? Mas a gente conseguiu. Mas fizemos bonito ainda bem. A gente agradou. A gente agradou. Você me contou antes aqui. Você está me contando. Vocês contaram tudo que foram próximos de outros artistas. E o Marciano era um muito próximo. Chegou até a morar junto. E você contou a história do Tiãozinho com ele? A história do Tião. Do Tiãozinho. Ah, dá, dá. Dá, dá. Então, o Marciano morava com a gente, né? E viajava pra caramba também. E a gente morava tudo. Tinha dois quartinhos. Um era... Dormia eu, o Tiãozinho e o Marciano. Era uma beliche. E no outro quarto, o Estãozinho Choró era uma beliche também. Um quartinho pequeno. E o Marciano estava viajando e o Tiãozinho dormindo na cama do Marciano embaixo. Só que o Marciano chegou de madrugada. Pegou o Tiãozinho no colo e colocou na cama de cima. E o Tião levantava de manhã cedo pra ir pro Senai. Colocava um despertador que eles antigos. É barulento. Tava aquelas campainhas de bater assim. E colocou o relógio despertador de manhã. Seis e meia da manhã. Ele acorda. O telefone dispara lá. Ele pulou da cama. Só que ele não sabia que tava na beliche em cima. Aí caiu. Eu escolhi aquele barulhão. O cara corri lá pra ver o Tiãozinho chorando no chão. Ai, o que foi? Eu caí. O que era? Muita gente no quarto? Tinha uns bilhões? Imagina. A gente morava na casa de fundo, cara. Não sei como é que chamava. Um curtíssimo. Um curtíssimo. Era uma pequena casa. Imagina oito irmãos. Os oito irmãos mais do Marciano pra trabalhar ali. O Marciano era o nono, né? Então era beliche. Tudo daquela maneira simples. O quarto no fundo tinha uma beliche que era o Chitão chorou. O quartinho pequeno. E o outro quarto que tinha antes era onde dormia eu, o Tiãozinho, o Marciano. Eu dormia em cima junto com o Tiãozinho e o Marciano embaixo. E foi lá que aconteceu esse fato. Eu entrevistei o Marciano algumas vezes e ele me parecia, pelo menos nas entrevistas, eu tive o que ele disse umas quatro vezes, ele muito divertido, só que muito retraído. Ele era assim mesmo. Ele era tímido. Ele era tímido. Fala baixo. Fala a voz serena, calma, né? Pra falar. Cara, você pode contar piada mais engraçada. Podia contar piada mais engraçada, mas ele não dava risada. Ele ia pra dentro, né? Ele sentava de contar piada pro Marciano. Ele sempre foi calmo. Ah, sempre foi. Também na intimidade também era assim. Eu lembro uma época que a gente, às vezes, ia jantar e ele sempre foi, a pronta dele era bem calma. Você vai conversar, negócio de falar alto, ele sempre foi rir do jeito dele te conduzir. É, teve alguém que veio aqui que eu não lembro, talvez, o Marcelo Costa, foi que ele era muito mão de vaca. Quem que foi que falou isso? Que ele esquecia a carteira de propósito pra almoçar em São Paulo? Eu não lembro quem que foi, cara. Foi alguém que contou, alguém que era amigo dele. Pode ser. Pode ser, mas eu lembro direitinho quando a minha irmã, que eles já moravam casados, moravam bem aqui, eles estavam... O Marciano sempre teve, ele era apaixonado por carro, lembra? É. Na época da Chevrolet. E gostava de tênis. Tênis, isso. Usava uns tênis envolvendo. E os carros deles... Melhores marcas e comprava. Ah, é, porque até mesmo no final agora... A Alge era a Adidas, Topper, tudo... Ele usava uns paletó e um tênis gigante. E o tênis sempre foi tênis. E eu lembro, tá doido, é? Eu era criança de tudo. Quando minha irmã, Rosário, ele ia pro shopping passear aqui em Campinas, eu adorava, né? Porque eu saia no lucro, né? Saia com as rouponas, os casacos, saia sempre com uma sacola de mão e de roupinha, assim. Você pegava a puxada dele? É, ele comprava, ele gostava demais, assim. Ele me tratava com nem um filho dele. Eu era muito pequeno, tinha 11 anos por aí. Então, eu... A fase de mão de vaca, eu não lembro, não. Porque o Marciano, ele tava no áudio, né? Pra criança, ele... Tava estourado. Pra nós, ele... Economizava, não. Vocês assistiram de perto, então... Hoje estão em Chororó. E o João Mineiro e o Marciano estourando? Isso. Quando o João Mineiro e o Marciano estouram, vocês já... Estavam próximos ainda? A gente tava em Campinas, né? A gente morava aqui já. Campinas. E acho que foi o Zé Homero que produziu esse também. Foi o Zé Homero. As Paredes Azuis. As Paredes Azuis. Depois veio ainda outra Chororé de Saudade. Seu Amor ainda é tudo. Foi da mesma época. A gente viveu essa época. Vocês estavam ali juntos. Tamo junto. Viram os caras estourando tudo. E era legal, porque eu lembro direitinho que quando lançava o trabalho, né? Chegava pra gente o... Era o LP, né? A gente ouvia em primeira mão. Que tinha que ver o LP, de pegar na mão o vinil assim, ver o encarte. E o Marciano a gente acompanhou tudo também. A gente adorava, cara. E eu lembro... Teve um fato do Marciano que nem aconteceu com o Maurício e o Maurício também. Com o Maurício e o Maurício. Você lembra do fato do nosso LP? Ah. Que a gente foi fazer, acho que um show. Não sei se era a Vitória que a gente levou e deu o problema no LP. E o Marciano foi a mesma coisa. A Rosara queria mostrar e quebrou o disco. Ah, nossa. A gente tava indo em uma viagem de avião. Isso mesmo. A gente via as pessoas e ia perguntar e a gente queria mostrar, né? E o disco caiu no chão e quebrou tudo. É louco. Quebrou a ponta, né? Foi mesmo. Uma lasca. Porque era legal o vinil, cara. Era um negócio de ser muito interessante. A gente levava pra divulgação pras rádios, né, Maurício? Foi. Ainda bem que a terceira música que eu acho loucuro não quebrou. Não quebrou pra rodar. Não. Você levava na rádio teu carro, o disco quebrado. São coisas que não tem, cara. Fica guardado na memória. E o Marciano lembra o disco. Minha irmã não sei que fato que aconteceu. Foi que o Gueli Pedrinho também, Marciano, quebrou. 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 Acho que foi o Aparelos Azuis. Então a gente viveu uma fase gostosa dessa simplicidade e a alegria também de poder participar, né? Todo mundo vivia de música. E o Chitão chorou. Tá louco. Os meus irmãos, cada disco que gravava, que lançava, era festa, né? Pra reunir, pra ouvir juntas em casa. Vocês chegaram a participar de repertório, de escolha? Ou não? Era bem eles e... Era eles mesmo. Era o Zé Homero e eles que tinham uma equipe maravilhosa. Eu vou aproveitar... A gente curtia, né? A gente só aprendia. Cantava junto, né? É, cantava junto. Ué, os barulhos, achei que tinha alguém. Foi violão, sem querer. Não, 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 mas aqui. Alguém, sei lá, alguém chegou. Mas tudo bem. Você fica com um ponto aí, como é que você ouve? Não, eu ouvi, não, é que eu ouvi um barulho aqui mesmo. Ah, é que eu bati sem querer ouvi o violão aqui. Não, é... Eu já perguntei pra ele, eu perguntei, obviamente, quando ele era vivo. Depois ele não me respondeu. O João Mineiro e o Marciano tiveram a briga eterna deles lá, que nunca mais voltou. Vocês sabem o que foi? É um segredo, né? E é segredo dele, mas não é nada. É gente que ficou magoada lá com o outro. É um segredo que ele levou embora e ninguém sabe. Eu mesmo não sei. Ninguém sabe. É, vocês também não sabem mesmo? Da briga que eles tiveram, de... Era complicado, né? O Marciano, a gente sabia da história assim. Ele não queria mais saber da dupla. E se falasse de voltar, ele ficava bravo. Eu lembro de fato de ficar bravo. Ficava, né? Tipo, você com o papo, pô, Marciano, você tem que voltar com o João Mineiro, pô. Estourado, se você for. Ele virava a cara. Ele não gostava. Até com vocês, que eram próximos? Não, na verdade, comigo. A gente não comentava pra não ficar de mal com ele. O José Homero tentou. O José Homero tentou. Ah, né, pô, vamos fazer. Grandes empresários tentaram também aproximar. Vamos gravar e tal. Ele falou, não. Se for. Chamaram ele pra reunião. Ele falou, se for pra falar de João Mineiro e Marciano voltar, pode esquecer. Eu falei, nem vou, pô, nessa reunião. Que doido. Porque eu cheguei a perguntar pra ele antes, em off. Podemos falar do assunto? Ele só falou, não. Eu falei, vai. Não, não. Não vou falar disso. Tá bom, tudo bem. Era feito dele. E a gente respeitava demais isso, cara. Claro que a gente... Não, mas a música perdeu muito, né? Perdeu. Ainda mais que tava num momento que depois só veio um monte de gente falando sucesso. Eram eles, o Chitão, o Choró. Eram poucos, né, que estavam. Mato Grosso e Matias batalhando. Tinha algumas duplas em evidência. Porque, se eu não me engano, eles separam 92, né? 91 pra 92. Acho que foi antes, né? Não, eu não sei. Eu acho que tem ali 9-1, 9-2, 9-3. Que é quando vem o avalanche de duplo estourando, né? Eu acho que eu lembro, porque o Marciano, ele lançou solo pela antiga... Que é a Universal, que antigamente era a Poligrã. Eu lembro que ele lançou o disco deles já solo. Porque eles estavam já na... Na Copacabana foram pra Universal, né? Poligrã na época. Estourou lá. Acho que o mais recente na época foi o Amor Clandestino, na época. Nossa. E depois o Marciano separou a dupla. Impressionante. Não. Era loucura. Os discos do Marciano, como o do Estão Choró, é uma música que traz a outra, só sucesso. Então, aí depois veio a separação e depois o Marciano lançou solo, cantando o Paixão Proibida, Amor Proibida, a música, não lembro. Paixão Proibida. É, Paixão Proibida. É isso mesmo. E daí, aí ele começou a seguir a carreira sozinho. E a gente, como estava muito junto, a gente não evitava tocar no assunto. Porque a gente sabia que ele não gostava. Não gostava, lembro de Metin, cara. Eu lembro de fatos e pessoas importantíssimas do mundo artístico e ele não queria conversa. Eu me lembro que... É uma pena, né? É, porque até quem não tinha muita noção do tamanho deles, tem uma matéria da Veja de 90, de 90, 1990. E a pergunta... É uma matéria pequenininha de canto, assim. Sim. Quem é maior, Chitão, Chororó ou João Menor e Marciano? Porque eu acho que eles tinham fechado um contrato no mesmo valor, na época, ali. Enfim, o Chitão Chororó estava explodindo e eles já estavam consagrados. E aí, logo depois, a dupla acaba e... É, ele foi no auge, né, cara? O Chitão, Chororó e o João Menor e Marciano, os shows deles, as turnês eram maravilhosas. A produção, os dois. E onde ele lutava, cara? Eu lembro que teve uma época de shows que eles faziam muito em ginásio. Eu lembro de ti, cara. Aquele som ruim, né? É, não, mas na verdade, então, como era o Zé Homero, era o mesmo escritório, o Chitão levava a produção grande e o João Menor e Marciano também levava a produção grande. Ah, tá, não ficava ninguém pra trás. Eles levavam próprias as produções. E eram shows, assim, fora do comum. Eu lembro que eu peguei esse show que eu já estava falando com você em off aqui, que eu, como eu estava na produção do show do Chitão e Chororó, e era o mesmo escritório, né, que é o Zé Homero, lá em São Paulo. E daí teve um show do João Menor e Marciano que eu tive que ir lá pra dar, fazer a produção. Foi no ginásio de faz campestre lá em Sorocaba, cara. Eu lembro direitinho quando eu anunciei a entrada dos dois cantando. E a galera... Foi um sucesso, né? Cara, era emocionante. Então, assim, foi um momento, assim, muito mágico, né, cara? Porque não tinha... A explosão era tão grande de recorde público, tanto o Chitão como o João Menor e Marciano. Foi uma época muito bacana dos dois. E, de repente, do nada, houve a separação. Desmembrou. Eu falei do projeto que vocês vão gravar, o Acústico. Sim. E a gente lembrou de umas músicas aqui, as principais. Tem alguma que vocês acham que também tá ali e eu passei reto, dessa época, que tocou muito em rádio? Cara, a música nossa também, que eu... A gente tá fazendo uma listinha pra pegar as coisas mais marcadas. Eu tô afim dessa listinha. A listinha, por exemplo, uma delas que todo mundo regravou também, mas a primeira gravação foi Maurício e Mauri. Foi essa daqui, quer ver? Amor no carro. Amor no carro. Sentindo todo o seu perfume. A lua feito vaca-lume. Iluminando eu e você. Amor no carro. Carinho que não é pecado. Duvido todo embaçado. Escrevi seu nome outra vez. Gravamos em 94. Ah não, eu tinha essa música na cabeça com o do Cleiton Camargo. Então, nós gravamos, quem produziu foi o César Augusto. E ele produziu com o Cleiton Camargo também. Eu tenho vontade, vou tentar, cara, chamar o Gustavo Lima pra gravar com a gente isso aí. Essa música? Vou comprar pra participar. Ele gosta, a música é alta, assim ele gosta. Eu encontrei, nós encontramos o Marcelo Lima, que é o irmão dele, num show ali no sul de Minas. Ele falou assim, meu irmão adora essa música aí, cara. Agora você fez um convite aqui no Pionte. É, eu vou mandar lá pra ele. Olha lá, Gustavo Lima, bora gravar com a gente aí. Amor no carro. Na verdade, essa música, assim, a gente, quando veio pra nossa mão, quem produziu esse disco na época foi o César Augusto, que é um dos grandes produtores, né? Que marcou demais. Eu tô no pé dele pra ele vir aqui, pô. Tô enchendo paciência. Era um cara maravilhoso, né? O César Augusto. Aí ele produziu o nosso disco. Nessa época, a Continental tinha se juntado com a Warner, né? Aí ele deixou de ser. Continental se tornou Warner. Aí gravamos esse disco, que é o volume... Produção do César Augusto. Viajou. Ninguém sabe onde foi, nem quando vai voltar. Foi para o Rio, Nova York, sei lá. Acender a estrela de outro alguém em outro lugar. Carlos Randall e Danimar. E Danimar. O Danimar falou dessa música aqui. Gravamos primeiro. Então, vocês gravaram primeiro. O Edson Hudson grava depois. O José de Camargo e o Luciano depois. E recentemente, o Gustavo Lima. Também regravou. Gravou no Boteco. Acho que foi o Boteco 2. Cara, teve muitas regravações nossas que o pessoal... A gente lançava, dava certo. Essa daí eu não sabia mesmo. O pessoal do Pachão Loucura, o Eric e o Léo regravaram. E o Jean-Jomani. Não, o Jean-Jomani regravou o Pachão Loucura depois também. Pachão Loucura? Eu acho que eu não lembro. Ficou bacana com isso também. Então, assim, cara. Gostoso foi isso. De trazer músicas boas, né? Fortes. E o pessoal acompanhando toda a nossa... Pô, Amor no Carro era boa demais. Amor no Carro, a gente... Ela ficou guardada até hoje. E foi... Não, a gente tem que trazer de volta. Num conceito também atual, né? Pô, legal. É um discão pra... É uma nova geração conhecer também, né? Exato. Por que que acontece? A galera de hoje, né, Pionti? Essa gamoçada que a gente admira demais. Esse movimento do sertanejo dessa nova geração. Essa galera aí. Eles trazem um trabalho maravilhoso, muito forte, né? A gente é fã de todas as duplas que estão em evidência. E eu curto pra caramba, né? Porque o meu filho também é do sertanejo. Foi com o seu filho que você fez uma live, não foi? Foi, com o Mauri Lima, meu filho. A gente fez uma live. Então, meu filho é dessa geração. E eu gosto demais. Cara, uma dupla que eu adoro, que eu ouço muito. Henrique e Juliano. Jorge e Matheus, tu é doido, né? Jorge e Matheus. Então, assim, a gente curte essa galera. E o gostoso é de saber que essa galera também curtia e cantava Maurício e Mauri. Porque todos eles tiveram o início da carreira, uma fase difícil. A gente conheceu o Vitor e o Léo, que na época, eles falaram, ó, cantam muito a música de vocês. Paixão Loucura, Sempre Ser Homem. Todo barzinho tinha que cantar. Antes do estouro deles, né? É, eles fizeram bastante tempo de bairro. Na região lá de Osasco, né? Que eles tocavam. Depois tocaram no Vila Country. Exatamente. Então, assim, é gostoso. A nossa música, né? A gente conduzia um trabalho bacana numa fase totalmente diferente do que é hoje, numa era diferente, né? Era um mundo diferente, cara. Não tinha a velocidade que tem hoje as redes sociais, a internet, esse mundo louco que a gente vive. Essa agilidade, né? Nossa época era a época, tipo, gravadora, tudo certinho. O tempo de divulgar, da música acontecer, o tempo de ir nas rádios, era uma delícia, cara. E viajar, fazer a Pena Estrada, então. Agora cansa também, né? Nossa, não, no começo foi legal, mas depois a gente começou a cansar, cara. Quando chegava de shows, ó, chegou o roteiro de vocês, divulgação. Ah, não acredito, não. Eu entro, às vezes, ainda tem a galera que faz a Pena Estrada, os mais novos principalmente fazem muito. E aí eu entro no Pena Estrada aqui. Pode passar aí, os caras chegam cansados. Tô desde de manhã em rádio, pulando já de rádio. Mas é fundamental, né? Não, é importante. Fazia parte, né? Quem quisesse lançar a carreira, tinha que meter o pé na estrada mesmo. Literalmente, cara. Isso não acontecia. E fazer... E o rádio era muito importante na época, né? Televisão era bom pra vender shows, né? Vender... Projetar imagem. Projetar imagem. Mas pra ver, pra divulgar mesmo. Era rádio. E a sucesso era rádio. Tinha que estar lá. Cara, e era muito intensa a agenda, cara. Não era... Era assim, era o dia todo. Tipo, começava de madrugadinha. Porque tinha um programa de madrugada que era audiência. Por exemplo, somente em São Paulo. A gente ficava três dias em São Paulo quando ia divulgar. Em São Paulo, então, quando tinha aqueles programas... Só na capital ali. Eu lembro da... Na época nossa, foi a época do... Paulo Barbosa. Isso. Do Gilberto Barros. Eli Corrêa. Tá doido. Eu tô pensando em dizer o Eli Corrêa. Que convidava ali. Mas eu não conheço. Eli Corrêa. O Paulo Barbosa faleceu, né? Samuel Gonçalves. Teve vários. O Zé Bétio. O Zé Bétio foi o que mais... Rádio Capital. Nossa. Cara, o Salvador Zé Bétio. Quatro e meia da manhã tinha que ir lá. Nossa, quatro e meia? Nossa. Fizemos um trabalho em Curitiba também, né? Um pé na estrada lá. Fomos no Ratinho de manhã cedo. Ah, o Ratinho. Lá atrás? Nossa. O Ratinho foi lá atrás. O Ratinho, cara... Foi legal você lembrar isso mesmo. A gente, nessa fase boa com as músicas de sucesso, esses programas nos chamavam. E o Ratinho foi um dos programas... Ele tava começando ainda. Eu lembro do programa do Ratinho que a gente fez na Gazeta, que ele tinha um programa meio caipira. Ele fazia um personagem como se fosse um jeca tatu. Antes do Ratinho, do policial lá, né? Isso, isso. Que eu já conheci na... A gente fez o nosso Ratinho. Tá doido. Amigo até hoje. São pessoas, assim, que fizeram parte da vida da gente, que a gente não esquece jamais. Qual a relação de vocês hoje com os seus irmãos? O Estão e o Chorol e os outros irmãos? É todo mundo junto? Rapaz, é difícil, viu? Porque oito irmãos, cara, pra reunir todos é difícil. Todo mundo mora aqui? É. Por aqui, na região? Todo na região. É que, na verdade, assim, o Pionti, é a vida de todos, né? Principalmente deles é muito corrida, né? E, em questão da pandemia, a gente se juntou no grupo no WhatsApp lá. O Chorol não sai de casa, cara. Não é só com os outros, é com todo mundo. Com todos, com todos. O Chorol... Eu já era assim, imagina agora, na pandemia. O Chorol, o último dia que eu estive com ele, foi no show que ele fez lá em Atibaia. Ele esteve no camarim. Ele tem todo esse cuidado, esse medo com a questão do Covid. A gente respeita demais. Mas, assim, a relação é a melhor possível, né? Pra nós, assim, pra mim, eu falo como meu irmão caçula, é papel de pai mesmo. Os dois. Eu tenho dois pais, eu acho que é o Chitão e o Chorol. Porque o Chitão, ele sempre foi aquele cara dinâmico, empresário, vai pra frente, é alegre, quer estar nas reuniões, ele gosta. O Chorol sempre foi um cara correto, ponderado. Ele fala a hora que tem que falar, ele tem a opinião dele e pode apostar que é certo. Então, assim, os dois, eu tenho estilos diferentes. E eu me dou muito bem com os dois. O Chitão, meu jeito de ser meio Chitão. O pessoal até brinca, pô, seu jeito é igual ao do teu irmão, não é que pode. E de relacionamento, estar junto, de sair, de fazer reunião, de viajar, de fazer lobby. O Chorol é um cara bem centrado, reservado e correto. Só que é um paizão, né? Não sei quantos querem falar com ele assim. Ou vibrado, parece. É, o vibracalque. Então, na verdade, o Chorol é um irmão assim, paizão. Cara, eu aprendo até hoje. Eu tenho um respeito. É porque o pessoal acha que as famílias desfazem nada? Nada. O nosso relacionamento é dentro do grupo do WhatsApp nosso. Em questão também da correria. O Chitão é um cara que eu estou mais junto. É um cara que eu me encontro às vezes em negócio, uma resenha. E o Chorol, eu encontro mais com ele agora nos shows, né? Teve show em Campinas, dois shows aqui do shopping, né? Aqui no shopping, foi o aniversário do shopping em Dom Pedro. Eu ia, acabei não ia. A participação da Sandy, né? Da Sandy, né? Foi maravilhoso o concerto. É, foi do Dom Pedro lá, né? Exatamente. Aniversário do shopping. Então, assim, só que assim, eles são irmãos participativos, né? E a gente procura sempre respeitar o jeito de cada um, claro. Mas, para a gente, eles são peças importantes. Para nós, sempre serão. Então, tanto é que a gente está com a música nova. Eu mandei para o Chitão, eu fiquei curioso. Falei, Chitão, ouve aí. Então, não ouvi ainda o comentário dele. Mas aí, quando surgiu o programa lá, a gente ia fazer, fazer com você aqui. Eles ficam torcendo. Porque eles sabem, né? Pô, vocês tiveram uma fase legal, uma história bonita. E tem história para contar, né? E vocês decolaram, porque vocês mostraram um bom trabalho. Não foi porque é irmão do Chitãozinho Choro, ó. Vocês mostraram que tem valor, tem qualidade. Tem um caminho para perseguir, para percorrer. E a gente sempre tem isso como referência. Musicalmente falando. E postura, né? O Maurício, ele é mais reservadão, tranquilão. Mais Choro. Mais Chorozinho. O Chitão para Choro é igual o relógio cuco. Passarinho, só sai para cantar. Só para cantar e volta. E volta para casa. Mas os dois, para a gente, são peças assim, que a gente tem um amor, um respeito, uma paixão, assim. Eu me sinto feliz. Tudo que eu aprendi hoje, agradeço primeiramente a Deus que nos deu esse dom. E aos dois, que eu estou aqui hoje, foi realmente graças a eles. Nossos professores. Bom, eu queria muito agradecer vocês de terem vindo até aqui. A gente tinha conversado um tempo atrás para vir. Logo depois que veio o Chitão e o Chororó, a Aline veio antes. Foi. Estou completando a família. Daqui a pouco eu vou trazer. Está juntando a família. É, o Chionzinho com as histórias dele de... Já viajei com o Chionzinho também, indo para o Chitão e o Chororó. E trazer o Ricardo também, que ele é empresário da Carol Valentim. Que está lá no Faustão, né? Ela foi no Faustão, participou lá. Não sei se ganhou, o que aconteceu lá. Mas ela participou. A minha é de talento também. Vou chamar o Ricardo para vir com ela uma hora aí. Que está na região. Eu acho que ela é de Vinhedo, não é? É. Eu fui, eu assisti ela num show aqui em Campinas. Conheci ela ali. E o Piunti, quero dar um alô e mandar um abraço também. Um grande amigo, ele falou assim, Pô, Maurício, Maurício e Maurício, você tem que ir lá no Piunti, cara. Todo mundo vai lá, é sucesso. O Léo Porto, ele é meu vizinho. Sim, sim. Tem um bebezinho na barriga da mãe dele. Ele é fã demais de Maurício e Maurício. Eu acho que eu encontrei ele na... É. Pô, nós temos que ir lá no Piunti, cara. Todo mundo vai lá, é sucesso, vocês vão ver. Falei, vamos, a gente está querendo isso, vamos marcar. Então, o Léo Porto, que é meu amigo, meu vizinho. Minha família, minha esposa Sandra, minha filha Juliana, o Gabrielzinho, meu neto. Tem o Benicinho, outro neto, o Rodrigo, meu filho, minha nora Angélica. Mandar um abração para eles que também curtem, estão... E vão curtir, com certeza, a partir de agora, mais ainda. Pô, muito bom. Muito obrigado, muito legal. E agradecer, eu também quero mandar um grande abraço aqui, Piunti. E, em primeiro lugar, parabenizar, né, pelo trabalho que você tem desenvolvido aí com a nossa música sertaneja. E você é um cara muito respeitado, muito querido, um jovem talentosíssimo. E é legal o bate-papo com você, que você é muito tranquilo, muito transparente. E nos deixa bem à vontade. E parabéns, sucesso sempre na tua carreira aí, nos seus negócios. E legal conversar com você, que você acendeu algumas ideias aqui para o Maurício e o Mauri. Então, esse acústico aí, acho que a gente está no caminho certo, fazer um acústico... E, Mauri, passa o telefone, o contato para show nosso do Arnaldo, né? É, na verdade, é assim, o pessoal que quer contratar o Maurício e o Mauri tem o Instagram, Maurício e Mauri Oficial. Então, entra lá que tem os contatos nossos. Não é oficial o Maurício e o Mauri agora, não mudou? Rapaz, eu fiz uma... Descobre pra mim, velho. Oficial, a roupa, Maurício e o Mauri. É que, na verdade, como a gente retomou tudo agora... Atualizou tudo. Atualizou tudo, então, realmente, o meu irmão tem razão. É, oficial a roupa, Maurício e o Mauri. É oficial a Maurício e o Mauri, nosso Instagram. E lá você vai ter os nossos contatos. E mandar um beijo para a minha esposa, a Andréa, que está assistindo aí. E o meu filho, o Mauri, que também é da área da música, que ele deu uma pausa por causa da pandemia. E mudou um pouco o foco, mas ele está retornando na carreira logo, logo aí, com novos projetos. E outro cara que quer me mandar um alô, que mandou... Falou assim, ó, você tem que ir lá no Pionte, cara. Vai lá, vocês vão fazer sucesso. O Du Stefanelli. Ah, aquele daqui também. TST Modão. Ele tem também um... Tem, tem, de entrevista. Um podcast. Vocês chegaram a conversar lá ou não? Eu fui lá. Eu fui sozinho, né, que ele me convidou. Ô, Mauri, você vem cá contar umas histórias de vocês aí. Aí eu fui lá, falei da nossa retomada. Daí ele falou, só assistir lá no Pionte agora, cara. Vocês vão fazer sucesso. E aproveitando aí, eu quero agradecer e falar também. Mandar um abraço para o pessoal nosso lá de Indaiatuba. O Durval Sombini, o Arnaldo. O Arnaldo, que é o nosso parceirão hoje. E são parceiros do Estão Choró também. Então, assim, a gente está vindo com um trabalho tudo novo. A gente está retomando tudo certinho. O show novo já existe. Maurício, Mauri, 30 anos. 30 anos de carreira a gente completou. Já, na verdade, já vai dar 32, né? Começamos em... Porque a pandemia atrapalhou, né? Começamos em 90. A pandemia atrapalhou um pouco. Então, está vindo novidades. Então, o pessoal das prefeituras, todo mundo aí, pode contar com a gente aí. E domingo nós vamos cantar pela primeira vez. E domingo é uma música nova. Hoje nós lançamos a ideia aqui para você. Nós vamos cantar no programa do Kleber, domingo, né? Em Terra da Padroeira, TV Aparecida. E obrigado a você, Pionte. Beijo para a minha família, minha esposa, meu filho Mauri, minha filha Bia. Todo mundo de casa. E todos os fãs do Maurício e Mauri. E todos os amigos. Beijo também para os nossos fãs clubes, né? Fãs clubes. A Andréa Maciel, lá de São Lourenço, Minas Gerais. E a Erika Bifaroni, lá do Nordeste. Isso, Nordeste. Lá do Norte. Então, assim, existe uma galera que nos acompanha até hoje, que nos motiva. Tipo, ó, vocês têm que dar sequência. Vocês têm uma história muito bacana. Fizeram muito bem para a música sertaneja. E um abraço para todos os contratantes e empresários, artistas do sertanejo universitário, que nós somos fanzaços demais. E parabéns, viu, cara? Vamos em frente. Vamos que vamos. Muito obrigado. Então, eu quero, assim, quando a gente for gravar o projeto, ter você para fazer participação. Bicho, é, mas ainda mais aqui, pô. Tá junto aí. É o nosso convidado. Valeu. Um abraço. Sucesso. Valeu. Obrigado.